Bom dia a todos e a todas. É com muita, muita satisfação que nos encontramos hoje pela quinta vez, fazendo a abertura da palestra de hoje no nosso núcleo de estudos em história e memória da justiça. E nesse quinto encontro, agradecemos em especial a presença de todos, dos nossos ilustres palestrantes, professor doutor Roger Knudsen, professor honorário da Universidade de Leipzig, na Alemanha, professor Fabiano Cataldo de Azevedo, da Universidade Federal da Bahia, professor Aquiles Alencar Brainer, da Universidade Federal do Cariri. Sejam todos muito bem-vindos. Professores ilustres, com um extenso currículo que, posteriormente, será cada um a seu tempo referido, resumidamente, não poderia ser diferente, pelo nosso coordenador em conjunto desse curso, doutor Carlos Alexandre Ezevedo. Registramos ainda os cumprimentos do desembargador Ricardo Dipe, que é supervisor da biblioteca do Tribunal de Justiça, membro da Comissão de Jurisprudência, e que, em razão de aula, nesse mesmo horário, não pode estar conosco desde já, mas pediu que transmitisse seus cumprimentos e, caso a aula termine a ter, e chegará ao final. Da mesma forma, do diretor da escola, como antes referido e informalmente aos palestrantes, desembargador Luiz Francisco Aguilar Cortez, que não pôde estar conosco hoje, em razão de outros compromissos, outros cursos da Escola da Magistratura no mesmo horário, em especial a abertura do curso de pós-graduação da região de Rio Preto, do primeiro curso daquela região. Agradecemos a presença de todos os colegas convidados para a data de hoje, os desembargadores convidados, na pessoa dos desembargadores Ricardo Sintra Torre de Carvalho, coordenador da área de direito ambiental da escola paulista da magistratura e membro do colê do órgão especial e do desembargador Vicente Amadei, grande colaborador da escola paulista da magistratura também e coordenador, também coordenador do centro de apoio do direito público, centro de estudos e apoio do direito público, da área de direito público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Registramos ainda e cumprimentamos uma vez mais, de maneira efusiva, quem já é nosso coordenador, nosso coordenador adjunto, coordenador honorário do curso de extensão universitária em história e memória da justiça, o ministro Sidney Benetti, que também está conosco e se dirigirá a todos em breve. Eu aproveito da mesma maneira para cumprimentar e dar as boas-vindas aos bibliotecários e servidores de bibliotecas convidados para esse encontro, num total de 30 pessoas, além dos que já estão inscritos nesse curso. Em especial, cumprimento a senhora Luciana Vassalo Cano Garcia, diretora de gestão de conhecimento da biblioteca, portanto, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aluna do nosso núcleo, e os 18 servidores de nossa biblioteca convidados especialmente para este evento. Também cumprimentamos a senhora Maria Lúcia Befa, diretora da Biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e os bibliotecários daquela prestigiosa instituição que nos honram com sua presença. Cumprimentamos também o senhor José Ronaldo Vieira, chefe da Biblioteca Digital do Superior Tribunal de Justiça. E, por fim, também as bibliotecárias Luciana Napoleone e Eliana Valois, alunas do núcleo, e os bibliotecários convidados do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, e da Justiça Federal da Sessão Judiciária do Piauí. Para melhor qualidade da transmissão, reforçamos o pedido de que deixem o som desligado e também a exceção feita a esses convidados e a doutora Ingrid também, que praticamente já nos auxilia na coordenação do curso, no acompanhamento dos trabalhos, e que também queremos ter à mesa durante todo o período. Então, com essas observações e cumprimentos aos nobres professores, cumprimentando desde já também a professora Débora Gozo, que logo mais estará conosco, antiga colaboradora da escola, ilustre professora, eu passo a condução, passo primeiramente a palavra ao ministro Sidney Benetti, para que cumprimente os ilustres palestrantes de hoje, e, posteriormente, a palavra ao doutor Carlos Alexandre Betcher, para a condução dos trabalhos e apresentação, cada um a seu tempo, dos nossos ilustres palestrantes. Bom dia a todos. Estão ouvindo? Transição? Perfeitamente. Bom dia a todos, todos os participantes, os eminentes conferencistas de hoje. Saúdo a todos, se me permitir, na pessoa dos organizadores, a desembargadora Luciana Almeida Prado Greciani e o doutor Carlos Alexandre Betcher. Especiais saudações aos professores Fabiano Cataldo e o professor Briner, ambos que nos brindarão com a exposição daqui a pouco. Especial saudação, permitam-me fazer, ao professor Holger Knudsen, do Instituto Max Planck de Direito Privado, comparado, internacional privado, de Hamburgo. Foi lá que eu conheci há muitos e muitos anos. Tive sempre uma atenção enorme do eminente professor como diretor da biblioteca. Uma biblioteca é algo importantíssimo, é a vida realmente de uma instituição. E noto também a importância dessa instituição, a presença dos diretores e participantes de bibliotecas aqui presentes, não só do âmbito judiciário, do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Superior Tribunal de Justiça, meus tribunais, mas também da Faculdade de Direito da USP. Estamos todos realmente com a rede de bibliotecas aqui presentes. A biblioteca é tão importante que, a primeira vez que eu fui ao Instituto Max Planck, em Hamburgo, pleitei a minha admissão, buscando uma bolsa para estudar, para pesquisar e elaborar tese no Instituto. Um dos participantes do Instituto me disse, sim, é preciso dirigir-se aos diretores, é preciso formular o requerimento, mas muito importante será ter a aprovação do diretor da biblioteca, porque a biblioteca, na verdade, é um Estado dentro do Estado. É um Estado dentro do Estado, de tão importante que é uma biblioteca numa instituição como o Instituto Max Planck. São palavras que me foram ditas, professor Knudsen, pelo nosso amigo comum, tão querido, o Dr. Jürgen Zantleben, que durante muito tempo representou toda a América Latina no Instituto Max Planck, como o Wissenschaftler de lá. A minha salvação, portanto, professor Knudsen, especialmente vai ao senhor. Eu conheci, nessa ocasião, no Instituto e nessa ocasião também fui levado até a sua presença pela professora Débora Gusso, que eu já conhecia daqui de São Paulo e que, neste momento, já frequentava o Instituto, trabalhava no Instituto, pesquisava no Instituto e lá desenvolveu a sua tese de doutorado na, se não me falha a memória, na Universidade Münster, na Alemanha. Agradeço muito todas as suas atenções durante todos esses tempos que estive em Hamburgo e no nosso querido Instituto Max Planck de Hamburgo. A todos os participantes, minha salvação, desejo a todos uma exposição muito feliz e sou, como todos, todo ouvidos para aquilo que vai se passar. Muito obrigado, felicidades a todos. Então, como antes salientado, agradecemos as palavras do ministro Sidney Benetti e passo a condução dos trabalhos ao nosso colega, doutor Carlos Alexandre Betcher. Bom dia a todos e todas. É um prazer tê-los aqui de novo para o nosso quinto encontro do Núcleo de Estudos em História e Memória da Escola Paulista da Magistratura. Primeiramente, eu gostaria de agradecer novamente o ministro Sidney Benetti, que sempre nos honra, é o nosso frequentador assíduo, sempre nos honra, que sua vasta cultura enriquece a todos com suas observações. É um grande prazer. Hoje também gostaria de agradecer especialmente os embargadores Ricardo Sintra e Vicente Amadei, que também nos honram com a presença desse encontro. E também reiterar os agradecimentos da desembargadora Brechani em relação aos 30 bibliotecários e servidores de biblioteca que foram convidados especialmente para esse encontro, tanto da Faculdade de Direito da USP, quanto do Superior Tribunal de Justiça, o TRF3 e a Justiça Federal do Piauí. E também do nosso próprio Tribunal de Justiça. Um total de 30 pessoas, sejam todos bem-vindos. Uma das funções principais do Núcleo é justamente propiciar que todos esses espaços de memória da instituição, principalmente pelos arquivos, bibliotecas e museus, possam trabalhar conjuntamente em favor desse rico patrimônio cultural dos tribunais de todo o Brasil. E, nesse contexto, é muito importante que as bibliotecas tenham essa participação. Eu gostaria também aqui de lembrar, fazer um cumprimento especial, já foi feito, mas a diretora da nossa biblioteca, Luciana Vassalo Cano Garcia, e lembrar a nossa biblioteca aqui do Tribunal, fundada em 1915, mais de 100 anos. Ela tem 260 mil exemplares. Ela é considerada a segunda biblioteca jurídica mais importante do Brasil. Ela só está atrás da biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. É uma biblioteca também que tem mais de 4.200 obras consideradas raras, destacando-se o Código Justiniano de 1585, o exemplar. Então, é um acervo muito rico e é importante que todos nós também conheçamos e valorizemos. Em homenagem à biblioteca, eu estou aqui com o fundo, a própria biblioteca, a antiga sala de consultas da biblioteca, localizada no Palácio de Justiça. Quando a pandemia se permitir, todos são convidados a conhecer essa bela sala. Bom, então, prosseguindo aos nossos trabalhos, eu tenho a honra de apresentar o professor Holger Knudsen, que hoje nós vamos ter esse encontro com três palestrantes. É o tema geral de bibliotecas, diálogos entre patrimônio bibliográfico e difusão digital. Então, nós teremos esses três ilustres professores, o professor Knudsen, o professor Cataldo e o professor Breiner. Cada um proferirá a palestra no tempo de até 35 minutos, de modo que, por volta das 11 horas, nós poderemos fazer um curto intervalo de 10 minutos para retomarmos para as respostas às perguntas colocadas no chat e os debates. Nós solicitamos que aqueles que fizerem perguntas, que coloquem o nome, o órgão e a qual dos palestrantes é dirigida a pergunta no chat para facilitar a nossa organização. Então, como eu dizia, nós temos a honra de abrir as palestras com o professor doutor Holger Knudsen, que falará sobre o tema Bibliotecas Jurídicas do Impresso ao Digital. Ele é professor honorário da Universidade de Leipzig, na Alemanha, de 1992 a 2012. Foi diretor da Biblioteca do Instituto Max Planck de Direito Internacional Privado e Direito Privado de Hamburgo, na Alemanha, de 1990 a 2016. Foi presidente também da Associação Internacional de Bibliotecas Jurídicas. E ele, que é doutor e bacharel em Direito pela Universidade de Hamburgo e bacharel em Biblioteconomia pela Universidade de Colônia, Alemanha. O maior detalhamento do currículo do Ilustro Professor está tanto no Moodle quanto foi colocado no chat. Então, seja muito bem-vindo, professor Holger Knudsen. Herzlich willkommen. O senhor está com a palavra, por favor. Pode ativar o microfone. Tenham todos uma boa palestra. E reiteramos para que mantenham os microfones e as câmeras, preferencialmente de modo desligado, para facilitar a transmissão para todos. Bem-vindo, professor. Puxaria ativar o microfone. Sim, ativado. Bom dia a todos. Os senhores podem me entender? Sim, perfeitamente, professor. Ok. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo honroso convite feito pela desembargadora doutora Luciana Almeida Prado-Bresciani, representante da Escola Paulista da Magistratura, para participar deste curso e por poder compartilhar com os senhores alguns pensamentos sobre o futuro das bibliotecas e os serviços de informação. Para isso, há uma série de parâmetros e tendências bastante claras que indicam a direção para o futuro. Mas, apesar disso, permanecem inseguranças fundamentais, as quais o sarcástico Winston Churchill e o místico poeta romano Horácio reverberaram com as seguintes palavras, respectivamente, prognósticos são difíceis, em especial se eles envolverem o futuro. E os sábios deuses ocultam a visão no futuro com o escuro da noite, e eles riem quando o morribundo pergunta, com medo, o que ele deve fazer. Sobre essas premissas, eu procurarei dar uma olhada no futuro. O escritor argentino Jorge Luis Borges, que, já sem visão, foi diretor da Biblioteca Nacional Argentina por quase 20 anos, a chamava familiarmente de paraíso, como encontro despreocupado de intelectuais de todo tipo, literatos, bibliófilos, cientistas, estudantes e amantes da leitura. Explicitamente para bibliotecas jurídicas, como para outras bibliotecas específicas, a qualificação de paraíso já não se aplicava mais nos tempos de Borges. No entanto, havia algo em comum em todas as bibliotecas do século passado, e nos anteriores também. Só tinha um catálogo de fichas para busca alfabética e sistemática dos livros, e, ademais, frequentemente, uma limitação para aquisição, que era financeira, ideológica e de idioma, em relação aos livros, revistas e escritos. Além disso, as prateleiras contínuam livros só disponíveis para alguns privilegiados. Os demais usuários precisavam consultar o catálogo, requisitar o livro e aguardar sua chegada. Pesquisadoras que quisessem saber mais precisavam empreender uma viagem às bibliotecas, e isto só alguns podiam bancar. De qualquer modo, em um passado não tão remoto assim, a regra geral era a de que os usuários poderiam ser mais ou menos independentes da consulta. Este sistema foi viável enquanto os usuários só estavam interessados na literatura de seus próprios países, e enquanto a produção do livro era bastante limitada, dando que as bibliotecas podiam oferecer coleções que iam ao encontro do perfil e interesses de seus leitores. Bibliotecas foram criadas para agregar recursos para o bem comum, e devido ao fato de livros serem escassos e muito caros, para a maior parte das pessoas que se encontravam abaixo da pequena camada da nobreza e do clero, para ter acesso a toda a informação que se fazia necessária. O que eu acabo de dizer também vale para as bibliotecas jurídicas, independente do fato de se tratar de bibliotecas comuns ou de pesquisa acadêmica. Desde o seu início, elas colecionam essencialmente o direito nacional e, eventualmente, o direito de importantes jurisdicções. Isto mudou significativamente, palavra difícil, significativamente, mas com a internacionalização das bibliotecas jurídicas, surgiram problemas como domínio da linguagem jurídica, bem como da forma de citação estrangeiras, que existiram um conhecimento mais amplo e especializado. Esta é a primeira diferença entre um ambiente tradicional e um digital. Antigamente, precisava-se ir à biblioteca para consultar a literatura. O termo em inglês para este fenômeno é Libraries as Places. Isto é, bibliotecas como lugares. Uma pessoa precisava consultar a sua própria coleção de livros. Hoje, por sua vez, pode-se consultar os acervos digitais de todo o mundo, desde que se tenha acesso à internet. Ou seja, praticamente o mundo todo. Justamente agora, em época de pandemia, comprovou-se se esta é uma vantagem imbatível da biblioteca digital. Eu poderia, neste momento, colocar um ponto final na minha fala, se não existissem tantas desvantagens desse processo. Sobre isso, eu falarei mais adiante. Em tempos da pandemia, tenho pouca possibilidade de falar. Outras pessoas, a minha garganta não é mais habituada a uma fala muito longa, mas vou manter sem dúvida. Como passará o futuro, quando não houver mais livros, ou só poucos deles, e quando não houver bibliotecas, ou poucas deles ainda existirem? E quais os impactos desse desenvolvimento? Se negligenciarmos o aspecto interpessoal do uso da biblioteca, e se reduzirmos a informação coletada unicamente para a teor, o content, como se diz na terminologia americana, então conseguiremos entender a Technology Library da Universidade do Texas, que oferece acesso a mais de meio milhão de livros eletrônicos, a mais de 20 mil periódicos eletrônicos, e que não oferecem mais material impresso. E a primeira biblioteca sem livros, entre aspas, ou a Bookless Library do mundo. Agora, muitos usuários estão utilizando o acervo digital do conforto de suas casas. Ou eu deveria dizer da Sully não, disse os lares. Mas, para bibliotecas na área das humanidades, ainda levará um bom tempo até que esta situação seja atingida. Muitas das bibliotecas de hoje são entidades híbridas. Elas colecionam livros e periódicos impressos e, ao mesmo tempo, oferecem acesso a conteúdo digital. Materiais impressos têm a vantagem de, uma vez adquiridos, pertencerem eles definitivamente à instituição. mas elas precisam de espaço e o papel se desintegra mesmo quando a temperatura ideal é entre 16 e 21 graus e raramente alcançada e a umidade do ar fica entre 40 e 45%. E, quando se consegue, manter o local de armazenamento dos livros sem traças e fungos e com a redução da luz do dia. Enquanto os manuscritos em pergaminho e os antigos impressos em papel manteiga podem ser conservados por muitos séculos, existe contra a desintegração do papel das novas obras, especialmente as do século XIX e do começo do século XX, somente uma solução, a digitalização. Trata-se de um processo muito caro. Para obras que não estão sob a proteção dos direitos autorais, a digitalização é, em princípio, o caminho. Para isso, precisam bibliotecas eficientes trabalharem em conjunto, dividindo a tarefa a tarefa shared digitization. A Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, que já possui à disposição mais de 2 milhões de obras digitalizadas, concentra-se agora na proteção de obras raras e não na de livros impressos. Como ela dispõe dos instrumentos técnicos, a digitalização de obras em domínio público certamente é uma tarefa futura. Talvez em trabalho conjunto com as bibliotecas das instituições de Brasília e talvez com as maiores bibliotecas de algumas universidades, como a da USP ou da PUC do Rio Grande do Sul. Como aprendi que a biblioteca, aprendi há alguns minutos que a biblioteca do Tribunal da Justiça em São Paulo também tem fundos muito amplos. Tenho de pedir a desculpa de não ter mencionado outras bibliotecas. Mas, como eu disse, não quero julgar. A digitalização de literatura que não esteja em domínio público, pertencente ao acervo de uma biblioteca europeia, só é permitida se o titular dos direitos autorais for indenizado. Isso também vale para cópias de segurança. Eu suponho que também ocorra de forma semelhante no Brasil. materiais impressos não estão, claro, disponíveis nas sinistras nuvens, o clouds. Isso significa que, uma vez roubados, furtados ou não devolvidos ao acervo, ou se tiver suas páginas rasgadas, a informação nelas contida estará perdida e, com a ajuda de outras bibliotecas, se precisará substituir suas páginas. Acima de tudo, contudo, este é o principal argumento que fala contra os materiais impressos e que os conteúdos que eles contêm são lineares e eles, no momento mesmo em que o livro é publicado, já estão ultrapassados. Isso é, principalmente para juristas, um grande problema, uma vez que eles precisam trabalhar com as mais recentes decisões e leis. Isso tudo me leva às vantagens e às desvantagens dos materiais digitais. Atualmente, CDs e DVDs, como antigamente disquetes, são espécies extintas, são espécies moribundas. Exatamente como os livros, eles, no momento mesmo da publicação, já estão obsoletos. No entanto, diferentemente, dos livros, eles necessitam de software e hardware. E, depois de alguns anos, eles não são mais úteis e não podem ser mais lidos. O futuro próximo pertence, portanto, aos bancos de dados. A internet, como a conhecemos, já tem um quadro de século. Eu penso que, pelo menos nas próximas duas ou três décadas, nós não tenhamos novos paradigmas e que todos aqui não precisarão se acostumar a algo novo. Basicamente, deve-se distinguir quanto ao material digital entre o gratuito e o pago. eu começarei falando sobre o gratuito e, a seguir, me manifestarei sobre os pros e contras dos materiais pagos. Há um número crescente de dados importantes disponíveis gratuitamente e acessíveis facilmente de modo confortável. Tenho certeza de que este segmento de fornecimento de informação irá crescer rapidamente no futuro. As razões para este desenvolvimento são diferentes. No entanto, os impactos sobre as bibliotecas serão os mesmos. existem muitos países que disponibilizam suas leis gratuitamente na internet e o Estado brasileiro, com o Diário Oficial da União, pertence a este grupo, juntamente com 12 estados que publicam seus diários oficiais na internet, entre eles o Estado de São Paulo. Há, inclusive, países como, por exemplo, o Vietnam, que, de fato, disponibilizam sua legislação na internet, extraoficialmente também em inglês. Isso, certamente, facilita uma pesquisa sobre direito comparado e sobre direito internacional privado. Alguns, com outros países, começaram a publicar suas leis unicamente no modo eletrônico, entre eles a pioneira bélgica, onde nenhuma lei mais publicada em papel. Isto exige um alto requisito quanto à autenticidade das fontes digitais. Sobre essa problemática, contudo, em relação ao tempo, não tenho como adentrar. Na bélgica, eles solucionaram o problema armazenando no arquivo nacional o texto original em papel, com rúplica em cada página, para, possivelmente, poder compará-lo com eventuais textos controversos. Mas essa é claramente uma solução muito insatisfatória. Leis avulsas descrevem a legislação cronologicamente. Em relação às leis mais importantes, é naturalmente irracional e, além disso, passível de erro, buscá-las uma a uma pela versão mais atual. precisa-se, de fato, uma procura sistemática do texto atual. Aqui, também, em muitos países, existe um rol de iniciativas particulares e comerciais, as quais possibilitam o acesso à legislação vigente. Recomenda-se cuidado com tudo nesses casos, pois, aqui, também, se coloca em jogo a questão da autenticidade. No Brasil, o bom é que há um grande número de leis que podem ser obtidas gratuitamente na versão original. Entre elas, mencione-se o novo Código Civil e o Código de Ocesso Civil. Tais textos encontram-se facilmente com ferramentas de busca como o Google. Eu digo isso muito a contra gosto, pois, a busca do Google piora muito a vida e o futuro do bibliotecário. Mas, levo sextantimos, não há como impedir esta tendência. O Google tem 4 milhões de buscas por minuto e é, em princípio, muito útil. Eu mesmo o uso muito. Só se precisa sempre ter claro que a busca pelo Google não é feita com base no critério de importância, mas, sim, de esperada oportunidade de lucro. Parecido ao que acontece com busca pelos textos de lei, encontra-se o acesso digital à jurisprudência. Na maior parte dos países, ela fica restrita às das cortes superiores, como, em Brasília, as decisões do STF, STJ, e TST, por exemplo. Especialmente no que concerne a pesquisa de casos precedentes, a busca digital facilita muito o trabalho. Aqui, eu vejo um crescimento muito grande e de enorme ajuda nos próximos anos. Eu gostaria ainda de dizer algumas palavras sobre o acesso gratuito a livros e a revistas. Livros digitais são, inicialmente, parte de um projeto comercial. Existe o projeto do Google sobre livros digitais que disponibiliza livros em mais de 400 idiomas, 40 milhões de livros, a saber, obras que já caíram em domínio público. O entre-eixos no que diz respeito a livros que ainda sejam possíveis de serem adquiridos nas livrarias. Infelizmente, obras jurídicas brasileiras ainda não estão acessíveis para este projeto. pelo menos em pesquisa feita por mim com os nomes de Pontes de Miranda e Valadão não se obteve resultados. No entanto, a pesquisa de obras internacionais por meio de acesso gratuito das fontes mostra-se naturalmente de grande importância. Peço desculpa. Diferentemente é o caso com as revistas. Um número cada vez mais crescente de instituições disponibilizam suas revistas científicas gratuitamente na internet. O termo técnico para isso é Open Access Model em inglês. atualmente são centenas de periódicos que são acessíveis por esse modo. No entanto, surge aqui a pergunta muito mais do que no que diz respeito aos periódicos impressos sobre a qualidade do trabalho. os textos são avaliados cegamente e são peer reviewed ou eles perseguem outros interesses que com a pesquisa científica não tem a ver se existe aqui um certo ceticismo. Há também muitos pesquisadores que colocam os resultados de suas pesquisas à disposição na rede como preprint. Aqui encontram-se contribuições de imensa e substancial importância, mas por isso é que é mais difícil separar o joio do trigo. Em outras palavras, diferenciar o bom do mal. Uma palavra ainda sobre a Wikipédia que surge na internet no dia 15 de janeiro de 2001, ou seja, há 20 anos. Enquanto se riu dela no seu comércio, ela foi se estabelecendo como uma fonte de informações séria e foi despancando enciclopédias ou léxicos do mercado. Como na Wikipédia há um relativo e funcional controle por parte dos voluntários da multidão, eu penso que ela é relativamente confiável eu sei que há muito críticos neste campo, mas eu não compartilho da opinião deles. Para terminar, traço aqui algumas palavras sobre as mídias digitais que não são gratuitas. bancos de dados, jornais eletrônicos e e-books são caros e não representam nenhum valor nas prateleiras. Mas, quando eles são escolhidos a dedo, fornecedores sérios possibilitam primeiro um teste do material e, com isso, o uso para o leitor e a segurança do fornecedor são levados em consideração, então, eles são, no aspecto, atualidade imbatíveis. De fato, nesse meio tempo, são tantos os fornecedores de mídia jurídica digital que se refestiam no mercado que grandes instituições como as Faculdades de Direito de Harvard, Stanford, Columbia e Berkeley têm seus próprios especialistas cuja única função é a de supervisionar o mercado e fechar contratos. As pequenas instituições não têm como fazer isso, porque, geralmente, só podem recorrer aos fornecedores já estabelecidos e correm o risco de deixar de ver a capacidade de newcomers, isso é, dos ingressantes no mercado. Diferentemente das mídias convencionais, as mídias digitais possibilitam, por meio de notas de rodapé, direcionar o leitor para outros conteúdos em outros links. Com isso, o leitor não precisa ficar fazendo anotações ou ficar restrito em sua pesquisa por não ter acesso aos textos citados. eles são confortáveis, como já mencionado, com uma saída VPN e acessíveis em todos os lugares, como, por exemplo, um jardim ou em viagem, enfim, por todo o tempo em outras instituições. mas cuidado, executando-se problemas de acesso, excetuando-se problemas de acesso, senhas, administração das senhas e abuso por terceiros e a trabalhosa administração da licença, nenhum fornecedor está disposto a manter o encarecimento do produto para garantir e assegurar o aquivamento e o fornecimento permanente de tais fontes. Os fornecedores orientam-se pelas estatísticas de uso e, quando um determinado ano de um periódico não é mais acessado, ele é retirado na internet. Não se trata aqui de um perigo teórico. Aconteceu comigo algumas vezes enquanto diretor da biblioteca do Instituto Max Planck de Ambu. Há ainda um problema em especial para grandes bibliotecas. Muitos fornecedores restringem o número máximo de downloads ou cópias dentro de um determinado espaço de tempo, que costuma ser de no máximo dias ou semanas. Desse modo, eles pretendem evitar o uso excessivo do acervo ou o envio de material para terceiros, o que poderia causar esses prejuízos. Alguns fornecedores, por outro lado, só serem licença para acesso do acervo no local da pesquisa. Em outras palavras, somente no momento em que o usuário está na empresa ou na biblioteca, ele pode acessar o material pesquisado. Em outros casos, pode ser que somente uma pessoa tenha autorização para acessar o banco de dados, o que pode ser controlado pelo fornecedor por meio de senha e endorossos de IP. É necessário ainda considerar-se que o material ou preço já adquirido permanece como propriedade permanente da biblioteca, como já mencionado, desde que ele não seja descartado ou transferido para outro lugar. Já no caso do acervo digital, se a licença não puder ser renovada por falta de recursos ou por falta de interesse na sua manutenção, não haverá mais como acessar o material, mesmo quando o fornecedor tiver recebido muito dinheiro em razão do contrato celebrado até então. isso deve-se refletir que muitos fornecedores de bancos de dados não trabalham com preços fixos, mas com a negociação caso a caso. Quanto mais fontes forem assinadas, mais complacentes são os fornecedores. Isto prejudica claramente tanto as pequenas bibliotecas quanto aquelas que não dispõem de muitos recursos. Posto que cada vez mais jovens pesquisadores buscam a internet, ainda há o risco adicional de que expectativas não possam ser preenchidas. Este fenômeno que estamos vivenciando tem caráter global. A globalização das informações e a globalização das oportunidades de pesquisa permitem as pessoas localizarem as informações e trocar ideias entre elas além das fronteiras. A internet, e-mail, iPad, smartphones e congêneres dão a possibilidade e a expectativa de uma resposta instantânea. A globalização afetou a rapidez e a forma da comunicação. Embora a digitalização tenha feito com que o fluxo de informação além das fronteiras seja rápido e fácil, ela incrementou a desigualdade ou disparidade de acesso, colaborando, portanto, para uma maior divisão digital do mundo. A distribuição de conteúdo intelectual está agora nas mãos de corporações particulares. Mas o que é bom para elas nem sempre foi só condições normais para pesquisa, educação e treinamento. Quero dizer com isso que o custo de manter o acesso está se tornando proibitivo, mesmo para ricas bibliotecas do hemisfério norte, para não mencionar suas irmãs do hemisfério sul. Mas se pobre ou rico no norte ou no sul, todo usuário de mídias eletrônicas e dados têm algo em comum. Ele é dependente do funcionamento da rede e do servidor. O incêndio do maior centro de computação europeu próximo de Estrasburgo, na França, em 10 de março último, deveria ser o maior viso. 12 mil servidores foram eliminados e quase 4 milhões de sites foram atingidos. Por causa de proteção insuficiente, isso é backup fracassado, foram igualmente destruídos, entre outros, todos os lados de um dos grandes escritórios franceses de advocacia. Advocacia. Nós vivemos tempos excitantes e somos nolens volens, ou seja, sequer que não, protagonistas de desenvolvimentos que nós não podemos influenciar. O trabalho com as mídias digitais muda em todo o mundo, muitas profissões e muitos modos de se trabalhar. Elas se tornam cada vez mais importantes, sendo difícil impedi-la no futuro. Por isso, é importante ter um olhar crítico para a sobrevivência no mundo digital. Eu comecei a minha fala com duas citações e eu desejo encerrá-la com mais uma. Aber Einstein disse, um optimista pensa que nós vivemos no melhor dos mundos. já o pessimista receia que o otimista esteja certo. Eu sou hoje um otimista. Por isso, eu espero que minha breve palestra tenha podido ajudá-los a obter novos conhecimentos e a ter novas ideias. resumo. Primeiro, bibliotecas como lugares perderão valor no futuro. Segundo, o número de publicações impressas, livros e periódicos diminuirá. Terceiro, o futuro próximo será das bibliotecas híbridas. Quarto, as mídias digitais gratuitas serão cada vez mais importantes, mas isso não deverá significar perda de conteúdo de qualidade. Quinto, livros e periódicos digitais honorosos são confortáveis e atuais, mas não se pode desconsiderar que eles são um fator de custo e igualmente um fator de insegurança. apesar disso, o futuro pertencerá a eles. Era isso que eu gostaria de compartilhar. Muito obrigado pela atenção dos senhores e ainda uma coisa que não está escrita na minha versão, muito obrigado agradecimentos à minha mulher, à professora Débora Gotts, que fez a tradução que eu pude ler. Muito obrigado de novo. Muito obrigado, professor doutor Holger Knudsen, pela excelente palestra que muitas informações não trouxe, também reitero aqui os agradecimentos à professora doutora Débora Gotts, que gentilmente fez a versão do texto do alemão para o português e já informa aos alunos que gentilmente o professor cedeu a cópia integral desse texto, que ele será depois disponibilizado na nossa plataforma Moodle, assim todos que quiserem rever as falas do professor terão lá esse importantíssimo material de consulta. Muito obrigado, vielen Dank, professor. Foi um prazer. O prazer foi nosso. Então, dando prosseguimento às nossas palestras de hoje, nós temos a honra de apresentar o professor doutor Fabiano de Azevedo Cataldo, que falará, aliás, Fabiano Cataldo de Azevedo, eu inverti, eu uso o Cataldo, que falará sobre o tema bibliotecas, aproximações em torno da memória, identidade e patrimônio. Ele é professor adjunto do departamento de documentação da Universidade Federal da Bahia, a UFUBA, e do programa de pós-graduação de preservação de acervos de ciência e tecnologia. Ele também é convidado do Consortium of European Research Libraries, como consultor para a América do Sul. Ele integrou os comitês executivos da sessão de coleção especial e livros raros, e do programa de patrimônio cultural, ambos da Federação Internacional de Associações e Instituições de Bibliotecas, isso na tradução no português. Ele é doutor em História e bacharel em Biblioteconomia. Seja muito bem-vindo, professor doutor Cataldo. O senhor está com a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, bom dia a todos e senhores. Peço por gentileza para o Gustavo compartilhar os slides. Bom, eu gostaria de saudar a todos os presentes e os membros dessa mesa. Gostaria também de agradecer o convite e parabenizar o Núcleo de Estudos em Memória e História da Escola Paulista de Magistratura. O professor Huger comentou sobre um pensamento positivo e eu acredito que esse evento por si é um elemento positivo para nós que trabalhamos com documentação. Saúdo o excelentíssimo senhor ministro Sidney Benetti e saúdo e congratulo também os coordenadores deste evento, doutora Luciana Almeida Prado Bresciani e doutor Carlo Alexandre Becher. Sem delongas, passo, deixa eu assumir aqui o controle, pronto. Bibliotecas, aproximações em torno da memória, identidade e patrimônio. Esse é o título da minha fala nessa comunicação aqui, hoje, para os senhores. Vou controlar o tempo. Bom, essa minha comunicação está circunscrita ao meu lugar de fala como bibliotecário, como bacharel em biblioteconomia. aí o meu agradecimento e a minha homenagem a essa instituição que eu tanto tenho estima essa biblioteca e aproveito e agradeço também as minhas colegas Luciana Maria Napoleone e Maria Lúcia Beffa por terem sido o contato a ponte que possibilitou esse convite. Agradeço muito a confiança. Do convite que recebi em 2020 até este momento, nossa sociedade parece ter vivido inúmeras décadas e em alguns meses. Se já éramos confrontados e questionados sobre os desafios à preservação, ultimamente, para nós que trabalhamos com documentação, esse assunto se apresenta como pauta principal e não mais como um ponto que simplesmente orbita em torno da gestão de uma biblioteca. Para mim, é inegável que a possibilidade de discutir este tema dentro de um evento organizado por e para a área jurídica tenha um aspecto que não é meramente simbólico, mas concreto. O que quero dizer com isso? Aproveito para relembrar os textos que eu recomendei, um texto, um artigo que eu publiquei com a professora Maria Lúcia Ninha Maia, um trabalho recente que eu trabalhei, que eu escrevi também um capítulo de um livro sobre, eu faço uma revisão de literatura sobre patrimônio bibliográfico e o trabalho, aproveito para saudar também os colegas bibliotecários presentes e um trabalho escrito pelas duas colegas Maria Lúcia Napoleone, Luciana Napoleone e Maria Lúcia Bertha. Tânia Bersoni no clássico Palácio dos Destinos Cruzados, Bibliotecas, Homens e Livros no Rio de Janeiro 1870 a 1920, livro publicado em 1999, apresenta uma série de contribuições acerca da história da circulação de livros e bibliotecas particulares. Nesses termos, revela a formação de bibliotecas de advogados e de médicos. Vai aí uma citação do livro da professora Tânia Bersoni. Somando-se a isto, nos últimos anos, pelas aulas, palestras, leituras e pesquisas que tenho feito, noto indícios de algo que ainda precisa ser melhor explorado. isto é, na história das bibliotecas no Brasil, os advogados assumem um protagonismo muito grande. Pode-se observar suas atuações como aqueles que, por força do ofício, formaram suas próprias bibliotecas ou como assíduos doadores e beneméritos, como no caso do Real Gabinete Português Leitura na cidade do Rio de Janeiro, pesquisa que me dediquei por mais de dez anos. seja como for, cabe ainda ressaltar a maneira que muitas bibliotecas privadas formadas por advogados migram do privado para o público. Em razão da formação e de um hábitos de um indivíduo ledor e cultor dos estudos, muitas vezes essas coleções não se restringem à área do direito, mas alcançam outros assuntos dentro da organização do conhecimento. No hábitos desse grupo profissional, também está o respeito às tradições no sentido mais humanista possível, ou seja, a preocupação em preservar a sua própria história, o respeito solene às gerações passadas, como uma forma de manter alicerçada toda a trajetória que corrobora para o lugar que a profissão ocupa. a fala inicial do ministro Benetti sobre a importância central de uma biblioteca espelha bastante isso. A relação que acabei de dizer com foco desta comunicação reside na aproximação dos temas patrimônio, memória, identidade, história e de que maneira se relacionam. Assim, das inúmeras entradas possíveis que me permitem estabelecer uma relação acerca dessas relações, gostaria de conduzir minha exposição a partir de três perspectivas que se entrelaçam, identidade, patrimônio e preservação. Recorro aqui à escritora, à lei da Asma, para nos ajudar a pensar a própria noção de patrimônio bibliográfico. conforme também proponho no artigo encaminhado aos senhores, o artigo Perspectivas e Apontamento sobre Patrimônio Bibliográfico Documental, onde eu detalho um pouco mais essa abordagem. A lei da Asma, ela propõe que as memórias de uma instituição, elas também circulam em torno dos próprios documentos, dos lugares e dos indivíduos. Eu posso, partindo da biblioteca como espaço físico, podemos ampliar essa ideia de Asma sobre a sinergia entre prédio, os indivíduos e o acervo. Como exemplos, nós temos a Biblioteca da Faculdade de Direito da USP, a Biblioteca Mário de Andrade e o Gabinete Português de Leitura no Rio de Janeiro, onde, repito, prédio, indivíduos e acervo estabelecem uma relação de sinergia a partir dessa leitura de A Lei da Asma. Nessa configuração, também está a memória que pode ser considerada um elemento primordial no funcionamento das instituições. A biblioteca de uma instituição é uma construção coletiva. Ora, um dos grandes riscos que uma biblioteca institucional de longa duração corre é a falta de compreensão de que ela é um somatório de histórias, práticas e hábitos de classes, áreas, indivíduos, mas também de conexões científicas que, se para o homem contemporâneo não fazem sentido, no passado era parte de um hábito social. O sociólogo Gerard Namer, no seu livro Memoirs Société, também comento bastante sobre esse texto num artigo sobre perspectiva sobre patrimônio bibliográfico, no livro Memoirs Société estabelece uma discussão a partir do conceito de memória coletiva de Maurice Halvax. Para Namer, as bibliotecas são constituídas por escolhas marcadas por diferentes tipos de influências política, científica e filosófica e etc. O que significa também que há pequenos repositórios temporais que podem espelhar as escolhas de determinado período. Para Namer, a biblioteca é considerada lugar de memória por conter em si memórias virtuais que sedimentam determinadas épocas com suas correntes políticas, científicas, ideológicas e filosóficas, como acabei de dizer. Aqui, um esquema sobre o patrimônio bibliográfico, relação de memória institucional e escrita de si, que eu vou começar a abordar daqui a pouquinho. vemos na memória coletiva, no contexto que estamos tratando nessa comunicação, a própria ideia de memória institucional e nessas escolhas pontuadas por Namer, um processo de escrita de si que naturalmente deixa lastros identitários que ajudam a construir a biografia de bibliotecas e indivíduos. Na biblioteca, como um dispositivo condutor de identidade institucional, os livros e as coleções possuem narrativas próprias, contam histórias que são marcadas por fases. Tal como nós, essa trajetória, as escolhas, as influências e a formação podem forjar a identidade de uma biblioteca. Esses livros relatam, além da história da instituição, a história desses indivíduos e de determinada área. Isso está bastante, eu estou partindo do princípio que como os artigos foram indicados, essa reflexão está bem mais aprofundada e bem mais verticalizada num artigo sobre patrimônio bibliográfico e num artigo também onde eu discuto a questão do livro como objeto. Prosseguindo. Eu leio a citação. A biblioteca da Faculdade de Direito da USP possui um grande acervo dos séculos 16 ao 18. As coleções são registros de memórias documentais que auxiliam na formação da memória e de uma identidade documental que tem por condição a qualidade intrínseca àquele de servir para o futuro. Não apenas devido ao seu acervo raro, mas também em virtude de todas as doações que enriquecem, a biblioteca da Faculdade de Direito registra parte da história de seus docentes, alunos e doadores e constitui sua memória documental, suporte que permite recordar e reconstruir a história e os contextos que lhe deram origem. Essa citação se encaixa perfeitamente dentro como exemplo do que estou comentando aqui. Continuando, como indagam Maria Alva Barbosa e Ana Paula Goulart no texto Memória, Relatos Autobiográficos Identidade Institucional, o que leva as instituições a lembrar? De onde vem o seu impulso memorialista? De onde vem por que resolveram reconstruir sua história e preservar sua memória? Uma primeira resposta parece óbvia. Essas instituições buscam através da sistematização de uma história e de uma memória construir uma identidade institucional, produzindo a partir desse momento a sua própria legitimação. Essa questão parece ainda mais elevante se levarmos em conta a função social da memória na contemporaneidade, frente ao que alguns autores chamam de crise das identidades. Quando eu recebi o convite para este evento e vi o nome desse curso de extensão, cheguei a comentar com o doutor Carlos que o próprio nome do evento evocava esse pensamento, favorecia essa reflexão. Então, é realmente muito positivo um evento dessa natureza, onde se volta para pensar a sua identidade, a sua história e a sua memória. Prosseguindo no tema identidade, dentro do conceito de forma reconhecível da antropóloga Mary Douglas, poderíamos perguntar quantas instituições assumem essa forma reconhecível a partir e por causa da sua biblioteca. Um exemplo disto é a própria a sessão de obras raras da biblioteca de manguinhos na Fiocruz. Existem pesquisas sendo feitas atualmente por duas servidoras da instituição onde elas estão percebendo a estreita relação da formação daquele acervo com a própria identidade contemporânea da Fiocruz. O que a Fiocruz se torna hoje? O que a Fiocruz é hoje? Isso está absolutamente imbricado dentro da coleção. a forma que a coleção foi formada a maneira que a coleção foi formada é um espelho disso. Em 2017 publiquei um artigo chamado O Acervo Bibliográfico do Gabinete Português Leitura como lugar de memória e forma reconhecível considerações acerca dessas aproximações. Nele já apontava para que para além da própria biblioteca a forma reconhecível também era de um grupo. Por isso também cremos que a identidade pode estar circunscrita nesta memória coletiva. Não obstante a polissemia do conceito patrimônio a relação etimológica com identidade é assente. Por isso no artigo Perspectivas e Reflexões sobre Patrimônio Bibliográfico Documental a partir de uma revisão de literatura propõe uma maneira de analisar as coleções bibliográficas também sob o viés identitário. Com isso busca ampliar a própria perspectiva classificatória entre coleção especial e livro raro isto é considerando a relação patrimonial a estreita relação patrimonial. Joeri Candor e Jacques Legoff nos ajudam agora a juntar algumas dessas contas como passo a citar a fala de Candor se identidade memória e patrimônio são as três palavras chaves da consciência contemporânea poderíamos aliás reduzir as duas se admitirmos que o patrimônio é uma dimensão da memória e a memória é a memória podemos afirmar que vem fortalecer a identidade tanto no nível individual quanto no coletivo assim restituir a memória desaparecida de uma pessoa é restituir a sua identidade já Jacques Legoff diz a memória é um elemento essencial do que costuma chamar identidade individual ou coletiva cuja base é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades hoje na febre e na angústia por isso quando nós trabalhamos com a ideia de patrimônio bibliográfico no contexto de uma biblioteca é fundamental além de pensar o próprio acervo pensar a própria história do grupo social que pertence a qual pertence essa coleção no embricamento entre patrimônio bibliográfico e identidade cabe evocar o conceito também discutido nos dois artigos que é comentado indicados para os senhores o conceito de patrimônio local pois possibilita a estabelecer uma relação com a memória institucional memória coletiva e identidade de um grupo para isso eu gostaria de usar o trecho do livro Abordar o Patrimônio Documental Territórios Práticas e Desafios publicado em 2002 pela portuguesa Maria Otila Pereira Laje Laje ao debater o tema bibliotecas públicas e comunidade local afirma que seus acervos podem constituir o elemento fundador matriz de sua identidade e fermento da identidade da própria localidade e região consideradas como coletividades históricas e vivas na medida em que se trata de coleções que compõem a memória local permitem conhecer-lhes de modo mais preciso e próximo à história a cultura a língua os costumes favorecendo pois o sentimento de pertença das populações à comunidade mutatis mutandis propõem que a ideia de comunidade aqui tratada por Laje é associada ao patrimônio local também pode ter como referência um grupo profissional de que maneira que esse grupo profissional a sua própria identidade está representada dentro de um acervo ou a partir de acervos de coleções a partir de coleções melhor dizendo acredito que a identidade dentro de uma biblioteca não está apenas na relação entre a instituição e a coleção mas também entre a coleção e uma área como direito por exemplo ora praticamente na história das bibliotecas no Brasil complementando o que eu disse no início na história das bibliotecas no Brasil no século XIX terá algum advogado no conjunto prosopográfico seja no processo de doação até mesmo de formação de uma biblioteca a coleção assim não reflete unicamente a identidade de uma instituição mas onde e como se opera a questão do patrimônio dentro de uma biblioteca caminhando para as considerações eu trago agora o diálogo um texto um autor que é fundamental para essa aproximação que é o antropólogo José Reginaldo Gonçalves num texto ressonância materialidade e subjetividade as culturas como patrimônio ele diz que não basta o ato legal de instituir um patrimônio mas é preciso ressonância e aderência como eu estou tentando representar aqui nesse diagrama o que significa isso onde está essa aderência considerando que a biblioteca é um organismo em crescimento e como tal mutável a aderência pode não estar apenas num título de um livro num autor ou num assunto que um dia estiveram relacionados à formação da biblioteca também como comentado anteriormente muitas vezes a aderência patrimonial reside num lastro de memória dentro de um livro ou seja numa dedicatória num ex libres ou em outra marca de proveniência na qual se encontra a memória de um indivíduo ou de indivíduos por isso há riscos de apagamento de memória quando um descarte é feito sem analisar o objeto por isso que eu discuto tanto essa ideia de objeto num artigo onde se questiona se os objetos falam porque vozes podem ser silenciadas e para sempre os resquícios de memórias o resquício de uma narrativa pode estar especificamente dentro de um exemplar retomando o comentário inicial sobre o nosso tempo sobre este tempo presente considero que estamos nós que trabalhamos nesse campo da documentação diante de um desafio muito complexo talvez no caso do nosso país pelo menos um dos maiores desafios que nós vivemos até hoje como falar em preservação em acervos em acervos retrospectivos em tempos tão sensíveis como também pontuou o professor Ruga porém se não tomarmos cuidado seremos no futuro muito próximo como personagem do filme O Livro de Eli a procura de livros que formaram a humanidade ou no caso uma instituição que um dia existiram mas que foram destruídos ou relegados à destruição frente a isso a falta de preservação de políticas próprias corrobora para o apagamento e o esquecimento não apenas de uma instituição repito faço questão de frisar mas também da parte da memória de indivíduos e uma das consequências disso é a desconstrução identitária eventos como esse por si sinalizam para o cuidado que a sociedade precisa ter com este certame A biblioteca é um efeito resultante de justaposição e interação entre indivíduos memória e história Como disse o escritor Christian Jacob o poder das bibliotecas reside justamente no papel crucial da transmissão da cultura e dos saberes Como consideração final eu trago aqui essa citação que para mim quando eu encontrei essa citação no livro sobre a história da biblioteca do Museu Nacional foi muito impactante pelo que ela pode representar ainda hoje Se as bibliotecas são um depósito do mundo intelectual e dos documentos que encerram a vida da humanidade em todos os seus períodos os museus como as bibliotecas resumem o mundo material e seus exemplares atestando-lhes as modificações servem como medalhas da natureza para revelar a história e a revolução do globo Muito obrigado a todos Muito obrigado professor Cataldo pela excelente exposição achei muito interessante aquela referência da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo do texto da Maria Lúcia Beffa isso é plenamente aplicável à nossa realidade nas bibliotecas dos tribunais de justiça da mesma forma que aquela biblioteca conta a história dos professores pelas doações pelas movimentações do acervo do mesmo modo nas nossas bibliotecas judiciárias nós recebemos também isso uma importante parte que é contar a história dos magistrados sejam desembargadores sejam juízes e também dos servidores que fazem parte da instituição essa é uma função realmente importantíssima de qualquer biblioteca judiciária e isso me fez recordar muito bem colocado parabéns pela exposição e dando prosseguimento então nós temos agora a honra de apresentar o professor doutor Aquiles Alencar Breiner que falará sobre o tema acervos digitais e bibliotecas ele é professor da Universidade Federal do Cariri a UFCA no Ceará ele foi curador do acervo latino-americano e curador digital da British Library a biblioteca britânica prestigiosa instituição também doutor em literatura brasileira pelo King's College da Universidade de Londres em Inglaterra mestre em línguas e culturas da América Latina pela High School de Leiden na Holanda também bacharel em biblioteconomia línguas e culturas da América Latina pela mesma Universidade Holandesa e psicologia também isso bem demonstra que nós temos falado muito aqui no núcleo da multidisciplinaridade seja então muito bem-vindo professor doutor Breiner o senhor está com a palavra muito obrigado queria registrar aqui o meu agradecimento ao convite para falar para vocês e compartilhar um pouco da minha experiência com conteúdos digitais tanto fora como no Brasil e pegando aí o fio da meada do que já foi discutido pelos palestrantes anteriores inclusive quero parabenizá-los pela excelente exposição e eu acho que essa conjunção das falas que nós estamos tendo aqui elas vão trazer realmente muitos indícios e elementos para a gente pensar a questão da memória e principalmente no âmbito digital eu pediria que o meu slide fosse disponibilizado para começar a apresentação eu acho que por favor Gustavo acho que ele já vai colocar isso muito obrigado deixa eu ver então o que assim a minha preocupação realmente é com a memória digital né e eu vou levantar aqui uma série de questionamentos mesmo que se são bem problemáticos que eu tenho observado não somente no Brasil mas também no exterior tá deixa eu ver se eu posso assumir o controle os slides já está disponível para assumir o controle sim então eu gosto muito dessa imagem de uma biblioteca destruída eu acho que essa imagem foi tomada eu tenho até que depois pegar a referência correta mas é uma biblioteca eu acho que da Ucrânia não me lembro mas o que a gente vive no cenário digital é mais ou menos essa imagem uma imagem de caos uma imagem de destruição a gente vê essa biblioteca com paredes totalmente descascadas e sem cuidado que seriam mais ou menos os nossos hardwares que vão ficando obsoletos e a própria formação dos livros todos espalhados pelo chão como se fossem nossos objetos digitais quem de nós não perdiu algum conteúdo digital porque a gente ou não tem uma descrição exata do que sejam esses conteúdos não temos os metadados apropriados para fazer a busca e recuperação desses conteúdos ou mesmo porque a gente tem problemas em recuperação e visualização desse conteúdo que a gente chama no mundo digital de renderização como esse conteúdo se apresenta para o usuário através de porque a gente não tem o software apropriado ou porque o arquivo foi corrompido durante o processo ou processo de formação ou mesmo durante o tempo em que ele foi criado então quais são os desafios que nós temos instituição de memória e aqui eu não falo somente de bibliotecas mas eu falo de instituição de memórias como um todo arquivos bibliotecas e museus como é que a gente vai capturar e fazer uma seleção e preservação daqueles objetos que são pertinentes para a nossa sociedade são os objetos principalmente os objetos natodigitais como é que a gente vai promover esse acesso a diferentes grupos de usuários se falou aqui sobre a questão do Google e que a gente está a gente vive nessa googleização do mundo onde as pessoas acham que toda informação disponível pode ser encontrada através de uma máquina comercial de busca que a gente sabe que não é verdade mas como é que a gente trabalha com esses conceitos ou com esses usuários que realmente não sabem onde buscar uma informação que seja que possa responder a sua necessidade informacional e de como essa informação também se torna transparente a gente vê que muitas das informações acadêmicas ainda se encontram em silos a gente tem aqui uma plataforma específica os catálogos de biblioteca muitos deles eles não são recuperáveis os dados não são recuperáveis através de uma máquina de busca comercial então isso invisibiliza e muito o papel que as instituições de memória desempenham para o usuário principalmente aquele que não conhece os nossos serviços e que não conhecem realmente as informações curadas que eu falo informações realmente organizadas que nós oferecemos e um outro problema que a gente tem é essa interação ou integração dos distintos formatos e ferramentas eletrônicas o que a gente vê é que principalmente eu vejo muito nas bibliotecas você vê que há um dado catalográfico você vê que há aí um objeto digital disponível mas você clica no objeto você vai para um outro repositório você tem que abrir um programa para abrir aquele objeto então há ainda um grande problema nessa questão da interação desses conteúdos e também a gente tem o bibliotecário não é só aquele profissional que fica na sua biblioteca entre quatro barrigos ele tem também a missão de formar esses usuários formar no sentido de informar e segundo também de entender quais as necessidades informacionais desses usuários para que a gente possa atendê-los de maneira mais eficiente e isso cai também no ponto das instituições memoriais como laboratórios de ideias a gente tem que realmente estar atento não somente à tecnologia mas como essa tecnologia pode ser utilizada para o nosso próprio benefício e os usuários muitas vezes eles trazem suas necessidades e a gente tem que pensar dentro do mundo tecnológico a possibilidade de resolução desses questionamentos então a gente tem muito eu tive muitas ideias também que foram elaboradas quando eu estava na British Library que eram os usuários realmente que vinham com questões super inusitadas e a gente tinha que adaptar a tecnologia ou pensar numa tecnologia já existente e adaptá-la para a necessidade desses usuários isso eu acho muito interessante porque a nossa missão enquanto disseminador das informações ela fica muito mais rica porque a gente entende o contexto tecnológico em que essas informações podem ser disseminadas e utilizadas pelos usuários e por fim essas bibliotecas museus e arquivos a gente tem que trabalhar com planos de capacitação não esperar que os usuários entendam todos os processos de organização da informação ou que eles venham às nossas instituições que eles descubram de maneira mágica nossas instituições mas a gente tem que estar mais presente tanto nas redes quanto na busca de novos usuários para que eles possam realmente ter um maior benefício do nosso trabalho então falando em usuário nós temos também que entender os comportamentos informacionais que estão emergindo durante esse período esses últimos 30, 40 anos com a disseminação de conteúdos digitais então há um termo que eu gosto muito que é um termo anglófono que já está agora no nosso dicionário que é a serendipidade a serendipidade nada mais é do que a busca ou o encontro da informação de uma maneira casual você não planeja esse encontro é o que a gente vive hoje quando eu abro a minha página de mídia social Twitter o que seja eu não estou procurando informação específica mas eu obtenho informações através de vários níveis de filtragem e algoritmos que trabalham fazendo o meu perfilamento de quais as informações que sejam úteis para mim então eu não estou ativamente buscando a informação a informação chega até a mim então se diz que no mundo digital a gente encontra a informação a gente não busca mais então esse nível de serendipidade ele é muito influente na maneira como as pessoas vão realmente encontrar essa informação como elas vão estabelecer os seus vínculos com aquela informação que elas precisam e às vezes até mesmo de como elas vão ser surpreendidas com a informação que elas acreditavam nem poder ser de valor para elas então aí que está o nosso papel também de entender a serendipidade como um elemento essencial para a nossa profissão em termos de chegar aos usuários então o que a gente tem muito nos catálogos de bibliotecas a gente tem uma informação que ela é altamente organizada daí o grande trabalho dos bibliotecários no mundo informacional e digital porque a gente trabalha com dados a gente trabalha com dados bibliográficos a gente trabalha com dados documentais e a gente estrutura esses dados de maneira que eles possam ser utilizados por algoritmos por exemplo programas que possam extraí-los que possam e eles fazem sentido para a linguagem computacional só que muitas vezes a gente esquece o lado do usuário por exemplo a gente tem vocabulários controlados que são importantíssimos nos catálogos só que muitas vezes o usuário ele desconhece esse vocabulário e quando ele faz uma busca ele acaba por não encontrar o que ele busca porque ele usa uma linguagem diferente então no mundo físico esse tipo de vocabulário controlado ele fazia muito mais sentido porque a gente tinha cartões físicos onde os dados bibliográficos eles tinham que caber todo naquela ficha catalográfica no digital não a gente tem uma maior possibilidade de explorar através do que se chama foxonomia quer dizer de um lado você tem a taxonomia que seria esses vocabulários controlados para unificação e formatização desses termos e do outro lado você tem a foxonomia que seria justamente essa liberdade do usuário de adentrar a informação que ele queira ou que ele compartilha com o seu grupo usando a sua própria linguagem natural então são dois elementos que eu acho que se pode pensar e que eu acredito que seja muito bem adequado ao universo digital é o que a gente chama de tags hoje em dia os usuários eles vão eles adicionam as suas tags e a partir disso eles criam grupos de comunicação a partir das tags eles criam grupos informais mas eles criam um grupo de compartilhamento da informação e é isso que a gente precisa também trabalhar no nosso catálogo para que esses usuários tenham essa possibilidade de compartilhamento da informação como ele ou ela acredita que tem que ser descrita um outro isso mudando um pouco de tema a gente passou sobre a gente estava falando sobre a descrição da informação de como essa descrição pode ser enriquecida através de práticas falconômicas a gente tem um outro problema também que é a questão de armazenamento de conteúdos nato digitais o que eu vejo aqui eu voltei ao Brasil em 2017 e o que eu noto aqui trabalhando com bibliotecas em cursos universitários e tudo mais é que há uma preocupação muito grande com conteúdos físicos ainda como é que a gente vai digitalizar como se o digital tivesse somente a ver com a digitalização de documentos então muitos dos programas de biblioteca eles não pensam em captura seleção captura e preservação de conteúdos nato digitais então é até uma questão que eu tenho notado bastante e isso mostra a nossa dependência ao conteúdo físico a gente ainda não fez essa mudança esse shift essa transição entre o físico e o digital justamente porque a gente quer que o digital seja nada mais do que uma uma cópia do físico o que não é o digital tem suas características próprias enquanto o mundo físico ele tem as suas características para preservação o tipo de documento se é um arquivo digamos assim documental se é um arquivo bibliográfico no digital a gente tem o digital é tudo ou nada nós temos o digital são os bits e os bytes então a gente tem que ter essa compreensão de que o digital ele é mais complexo eu tenho inclusive aqui uma esse cartoon que eu gosto muito que é um poeta escrevendo a sua poesia e o bibliotecário o curador lá em cima perguntando o que você está fazendo aí então só escrevendo poesia a pessoa que produz o documento ela produz ela faz uma transposição de suas ideias para um documento de áudio um documento textual digital só que para a pessoa que vai organizar tudo isso a gente vê que a coisa é muito mais complexa a gente tem uma dependência tecnológica incrível de hardware e software como o professor Knudsen falou a gente tem também a questão das linkagens como é que a gente abarca todo esse universo que é rico e hipertextual para o mundo da digitalização o que a gente faz o que a gente fala então é que no lugar da hierarquização que é o que a biblioteconomia sempre nos ensinou a gente tem que trabalhar com os conteúdos de uma maneira rizomática que é um conceito inclusive trabalhado por Deleuze e Gattari que fala justamente da informação como algo como a raiz que ela vai se espalhando é como se fosse a raiz de mato ela não tem uma estrutura ela não é uma árvore que tem seus elementos constitutivos bem definidos ela vai se espalhando e de uma maneira muito errática e a gente tem que entender como essa maneira se processa e saber também de como a gente pode capturar essa informação de acordo com a sua autenticidade então a gente tem uma assim o que a gente vê aqui é uma rápida mudança da tecnologia também imagina quando eu terminei meu doutorado em 2005 eu tinha todos os meus capítulos da minha tese em disquete dez anos depois quando eu fui convidado a publicar minha tese eu praticamente não pude publicar porque eu não tinha uma a entrada para disquete no meu computador na minha máquina então eu comprei um periférico me foi possibilitado por o disquete no periférico acoplado ao meu computador e eu descobri que o meu que o meu arquivo não podia ser lido porque o meu processador de texto já havia mudado de versão e era impossível abrir o texto então eu tive que a universidade ao repositório da universidade pegar a cópia física da minha tese digitalizá-la para mandar para o editor imagina aí a confusão o documento ele nasce digital eu tive que imprimi-lo por exigência da universidade e se eu não tivesse impresso eu teria perdido o documento então isso também me fez lembrar muito da questão de como a gente vive hoje desde a gente não está falando de muito tempo mas a gente está falando de três ou quatro décadas que o digital começa realmente a ter importância na nossa vida e a gente já perdeu muita coisa a gente já perdeu muita coisa porque a gente ainda está muito atrelado à questão do físico sem tentar compreender o digital na sua própria natureza a gente tem eu pus aí arquivo de conteúdos web porque eu vou falar mais de conteúdos web né dado a o tempo a restrição de tempo não posso falar de outro tipo de conteúdo mas os conteúdos web eles mostram bem essa questão que eu estou aqui falando para vocês a gente tem também a questão de copyright e aspectos legais né eu tenho um documento eu faço uma linkagem com outro documento quer dizer hoje em dia a gente tem que pensar também no copyright como eu acredito que você já tenha ouvido falar do Creative Commons né como algo que tem que ser internacional cada país tem a sua própria legislação sobre copyright mas se eu o usuário no Brasil for acessar um documento disponibilizado pela British Library a que copyright né a que legislação eu tenho que me me ater a do Brasil onde eu estou ou da British Library que disponibilizou do Reino Unido que disponibiliza os documentos então são questões que a gente também tem que trabalhar que são muito importantes principalmente no âmbito jurídico então falando sobre arquivos de páginas web né que é uma área que eu venho trabalhado bastante que eu gosto muito a gente tem assim uma estatística alarmante que 80% das páginas web elas são alteradas ou desaparecem anualmente né a gente tem aí um conteúdo importantíssimo já que quando eu falo em página web eu falo também em blogs por exemplo a maioria dos escritores brasileiros eu falo da área de literatura eles começam seu trabalho escrevendo blog é só a partir de um certo momento que eles passam a publicar os seus livros em formato impresso e mesmo assim eles continuam com os seus blogs eles mesmo mantêm as suas páginas mas essas páginas porque elas não estão sendo recuperadas e armazenadas e arquivadas elas vão se perder algum dia então daqui a alguns anos um crítico literário que queira fazer uma avaliação total da obra de um determinado autor contemporâneo vai encontrar talvez 20 ou 10% dessa obra disponível a obras impressas porque a gente ainda não está fazendo esse tipo de captura né desses conteúdos web que esses escritores contemporâneos estão produzindo a vida útil né das páginas web é de 100 dias quer dizer é muito curto né a gente pensa assim que as páginas web porque elas estão disponíveis agora elas não precisam ser pensadas em termos de recuperação ou arquivamento né o que é muito errado quem de nós ainda não passou por esse problema de tentar recuperar uma informação que a gente viu há dois anos atrás ou até há poucos meses atrás e ver que a página não está disponível né então isso é um grande problema como é que a gente vai justamente fundamentar as nossas posições principalmente eu digo no âmbito acadêmico né se a referência né se esse conteúdo que a gente faz referência do nosso trabalho eles desapareceram né então isso é muito muito difícil eu pus aí duas imagens interessantes e há um grande debate dos historiadores digitais que a gente já tem agora história digital humanidades digitais são termos que são utilizados realmente nesse campo né de estudo a questão do banimento da página do perfil do Twitter do presidente Trump né há uma questão jurídica aí ou talvez a própria a própria empresa né o Twitter ele tem as suas regras para banir os seus usuários mas do ponto de vista histórico essa perda é uma perda irreparável a gente não sabe onde é que estão esses dados provavelmente o Twitter os mantém né eles não desapareceram mas as instituições onde os pesquisadores vão né fazer suas pesquisas elas precisariam ter também uma cópia dessas dessas mensagens do ponto jurídico você pode fazer é oferecer uma moratória para que esse conteúdo não seja acessado durante um tempo né nas instituições ou fornecer acesso restrito a esse conteúdo mas é um conteúdo histórico é uma fonte primária de informação que se perdeu para o historiador né eu se eu for fazer uma referência a um comentário do presidente Trump hoje eu não tenho mais esse comentário a não ser que alguém tenha feito um print de tela né então essa é uma questão muito importante que a gente tem que pensar né a gente tem por um lado as questões digamos jurídicas ou as questões de de regulamentação de uma de uma mídia social e do outro a gente tem os pesquisadores né enquanto que esse é o nosso a nossa fonte primária de informação a gente vai ter que trabalhar somente com fontes secundárias eu vou ter que ir para jornais eu vou ter que ir para revistas para dizer o que esses documentos falam sobre o que o presidente falou né no seu tweet que hoje não se encontra disponível para eu fazer minha pesquisa né um outro ponto também interessante também em relação ao presidente Trump é a quando o presidente Trump assumiu a presidência ele uma das questões mais centrais para ele foi banir das páginas web do governo americano toda referência a conteúdos que ele achava que ele era contra né que ele achava problemático a gente tem eu não sei se dá para visualizar mas a imagem do internet que é uma instituição não governamental que faz o arquivamento de páginas web né do mundo todo e você tem aí uma página que foi tirada do governo Trump que ele falava sobre a página falava sobre aquecimento global né então o presidente Trump ele tirou essa página global porque aquela informação científica não não condizia com o pensamento dele né quantos de nós dentro do contexto político a gente também não tem candidatos né políticos que eles também disseminam informações em páginas web até programas de campanha e quando eleitos esses programas vão desaparecer porque eles podem tirar a qualquer momento essas páginas do ar e o que acontece é que o eleitor ele não vai poder exercer o seu papel de cidadão e cobrar daquele político as suas promessas de campanha porque essas promessas elas desapareceram né então a gente tem que pensar sempre nesse contexto da não somente da pesquisa mas também da cidadania como é que eu posso exercer meu papel de cidadão se eu não tenho informação pertinente às questões que eu queira resolver ou às questões que eu queira interrogar né e nesse sentido é um assim instituições internacionais elas têm se juntado para trabalhar na preservação de páginas web de maneira muito mais dinâmica a gente tem um deles aí é o consórcio internacional de preservação da internet que eu pus aí o link que é um consórcio que trabalha com países né inclusive o nosso um dos países aqui que nós temos na América do Sul é o Chile que faz parte desse consórcio Portugal que tem feito um trabalho magnífico no arquivamento de suas páginas web e esse consórcio a ideia é de trabalhar justamente com trocas de informações e experiências né sobre programas de arquivamento quais as novas tecnologias emergentes que a gente tem que estar atento para que as páginas web possam ser arquivadas problemas também de também legal será que eu eu tenho uma página que eu faço uma linguagem dessa página com o conteúdo do YouTube por exemplo então eu tenho a minha página que é minha pessoal mas eu estou pegando o conteúdo do YouTube de outra pessoa e estou aderindo a minha página quem é o dono dessa página ou desse conteúdo então são questões que a gente tem ainda que resolver porque é algo que ainda se desenrola de uma maneira muito risumática como o termo que eu comentei há pouco mas de uma questão ainda muito problemática quem é detentor de direito de determinada informação quando ela é publicada na web e a gente tem também o Internet Machine que é o o Internet Archive desculpa que eles têm um programa chamado Wayback Machine que eles têm essa esse propósito de arquivamento de páginas web de interesse global não somente nos Estados Unidos onde eles estão sediados na Califórnia mas no mundo como um todo então eles têm a usam o Takedown Policy quer dizer eles arquivam as páginas que eles acham pertinentes se o dono da página foi informado ou notar que a sua página foi arquivada sem a sua permissão o dono da página pode pedir ao Internet Archive para não tirá-la do ar nessa página normalmente os programas de arquivamento de páginas web eles trabalham de uma maneira menos digamos assim disseminatória o que é que eles fazem principalmente os governamentais que a gente estava falando do aonde as páginas web são selecionadas de acordo com sua temática ou importância por exemplo disseminação do coronavírus olimpíadas então se identifica quais as páginas mais pertinentes de políticos de artistas de atletas que possam realmente formar uma mostragem que represente um conteúdo importante para o futuro para o presente para o futuro e esses arquivos eles são organizados eles são tratados e são arquivados mas o acesso a eles é dado na própria instituição porque muitas páginas web podem ter conteúdos que tenham sido tirados do ar por questões jurídicas por exemplo então para evitar que se haja uma digamos assim problemas em disponibilizar páginas que foram tiradas do ar ou porque o servidor não existe mais ou porque o próprio dono da página sentiu que teria que tirar aquela página porque aquela página já não corresponde aos seus as suas ideias aos seus sentimentos atuais então os programas eles geralmente o que é que eles fazem eles arquivam essas páginas e o pesquisador tem que se deslocar fisicamente ao servidor da instituição para ter acesso a essas páginas no caso do Brasil eu falo sempre que nós estamos perdendo a nossa memória a nossa memória digital ela é praticamente inexistente segundo os dados do site registros de página web no Brasil registro.br o Brasil conta com mais de 4,5 milhões de endereços criados desde 1996 eu tenho aí um gráfico que vocês veem a evolução do número de endereços a gente está falando de endereço e não de páginas a média do endereço o número de páginas do endereço digamos que o endereço é o livro e as páginas são aquelas folhas que vão fazer parte desse livro então a média de 85 páginas por endereço desculpa então vocês veem aí a quantidade de informação que se está perdendo hoje eu digo informações que são importantes para a gente entender o nosso presente inclusive principalmente para pesquisadores no futuro como é que os pesquisadores vão pensar na história do século 21 tem que ter acesso às publicações eletrônicas que esse século produziu é quase como uma grande é um grande problema né é uma grande é um grande enfrentamento que a gente tem que começar a pensar hoje né mas a minha experiência é que ainda esses conteúdos não são pensados por exemplo as próprias instituições eu pergunto aqui se a escola paulista da magistratura por exemplo está arquivando as suas páginas web eu não sei mas são questões que a gente tem que resolver a gente não tem que esperar por uma entidade maior que possa nos trazer esses problemas a gente tem que começar esse trabalho hoje nas nossas instituições os programas de arquivamento de página web a maioria deles são livres como Pandora desenvolvida pela Biblioteca Nacional da Austrália né então é essa questão ela tem que ser feita hoje há quanto tempo por exemplo uma instituição ou um governo brasileiro publica informações na página web em suas páginas web quantas dessas informações somente são publicadas em páginas web né quando se muda de servidor quando se muda de software de gerenciamento de página web toda informação anterior ela é deletada né ela é descartada eu estava tem uma estudante de doutorado uma pesquisadora que está fazendo um trabalho magnífico ela trabalha com as páginas do governo brasileiro né então no governo atual houve uma migração de sistema se foi de maneira proposital ou não as páginas dos governos anteriores foram deletadas né então eu não encontro enquanto pesquisador páginas dos governos anteriores porque é só o sistema só me dá acesso às páginas recentes né então são questões que a gente tem que levantar porque são muito pertinentes para que a gente possa garantir a preservação da nossa memória né a gente está falando aqui de um componente essencial da nossa sociedade que são essas informações publicadas via eletrônica e que essas informações elas estão desaparecendo cada vez mais e a gente fica de braços cruzados esperando por uma solução mágica o que nunca vai acontecer né o Brasil tem uma lei maravilhosa de depósito legal que foi promulgada em 2004 mas que espera ainda por regulamentação né então essa lei eu trouxe inclusive alguma é um trecho da lei e a lei diz que todas as publicações produzidas por qualquer meio ou processo distribuída de forma gratuita ou paga elas teriam por obrigação legal de serem capturadas organizadas e preservadas para o futuro né sendo uma função da biblioteca nacional do Brasil fazer esse tipo de digamos de ação e o que a gente vê é que realmente nada foi feito nesse sentido né então o que a gente tem que pensar eu não estou falando que a biblioteca nacional tem que fazê-lo sozinho é como eu falei a gente tem a lei mas a gente tem que pensar é um trabalho de formiguinha nas nossas próprias instituições de já arquivar as nossas páginas web né as nossas próprias instituições de promover atividades que possam arquivar páginas web pertinente aos temas do nosso trabalho né mesmo que sejam de outras instituições ou de outros provedores né então a gente pensar no modelo de seleção de conteúdo e arquivamento por exemplo as universidades precisam fazer isso né já algumas universidades que trabalham muito com análise de mídia social e tudo mais mas esses dados ainda são esse tipo de estudos não estão ainda muito no radar das universidades as universidades ainda estão né engateando e essa questão mesmo quais das universidades já começaram a preservar suas páginas web né quais das universidades dedicam seus servidores a conteúdos que não somente por exemplo nos seus repositórios eletrônicos que não seja somente a produção científica acadêmica do seu do seu quadro funcional né então por que que a gente não usa também de uma maneira inteligente ou não desenvolve um programa de captura desse conteúdo pra que a gente possa ajudar né ajudar não porque ajudar acho que é uma palavra né que parece que a gente tá prestando um favor porque a gente possa exercer a nossa profissão de maneira útil né ou mais útil ainda né se a gente trabalha com conteúdos físicos e a gente tem né eu tô falando aqui no meu caso também como bibliotecário se eu tenho essa essa questão da preservação e da organização dos conteúdos físicos o que é que me impede de trabalhar de levar essa minha preocupação pro mundo digital né são questões que a gente tem que resolver deixa eu ver o próximo slide o desafio é o que eu vejo o futuro né essa história atual a nossa contemporaneidade ela vai ser entendida como a era do erro 404 né esse conteúdo os pesquisadores vão tentar buscar informação que eles vão encontrar em fontes secundárias sobre publicações né seja em mídia social páginas web blogs eles não vão encontrar mais né então se diz que a gente tá vivendo o buraco negro da era digital a gente tá na idade das trevas do mundo digital né e eu acho uma figura muito pertinente porque é isso que tá acontecendo a gente ainda eu acho essa paixão pelo físico que eu vocês veem aqui a minha biblioteca eu sou um apaixonado pelo físico eu não leio livro digital mas eu tenho que entender que isso daqui não é a realidade que eu vivo porque se eu for contar o que eu leio digitalmente vale muito mais do que 10 bibliotecas essa que eu tenho atrás de mim então são essas questões as próprias as próprias questões de leitura eu vi um relatório do Instituto ProLivro sobre práticas de leitura no Brasil né e eu vejo hum que interessante eu vou ver eles só tratam dos livros né então há também aí uma preocupação de leitura como se fosse leitura somente de conteúdos de monografias e principalmente em formato físico mas e as novas práticas de leitura na web como é que isso trabalha né as práticas realmente o modo de como a nossa atenção tem sido construído ou a nossa cognição a partir desse movimento errático né onde é que estão esses estudos existe já muito na Inglaterra mas no Brasil não como é que as crianças desenvolvem na escola o seu pensamento na sua evolução de que é cognitiva dentro da era digital né então eu vejo muito que as crianças hoje em dia vão para a escola eu vejo meu sobrinho aqui e eles ainda estão trabalhando no livro físico mas esses livros não atendem muito a necessidade eles passam muito mais tempo no meio eletrônico com joguinhos e tudo mais então ler para eles é uma obrigação e não um prazer porque a gente não pode transferir essa experiência para o mundo digital né são questões que realmente assim eles perpassam a nossa profissão né enquanto bibliotecários porque a gente está aqui não somente para entender sobre preservação e organização da informação mas muito mais sobre a formação de leitores né então a gente sempre tem que estar atento que o mundo digital ele traz um paradigma completamente diferente de leitura de compreensão e de acesso à informação do que a gente tinha antes né então de uma maneira muito mais eu estou tentando assim ser metodológico né e assim tentar mostrar o que realmente o gerenciamento de acervos digitais inclui né num gráfico simples mas seria pensar nas nossas instituições dentro desses quadros né ou desse quadro esquemático que eu elaborei que é pensar nos objetivos né como é que a gente gerencia esses acervos pensar na infraestrutura para depósito né depósito para preservação acesso e reutilização dos conteúdos digitais toda universidade hoje por exemplo tem o seu repositório digital como eu falei para a produção acadêmica do seu quadro funcional e por que a gente não pode também ter parte desse repositório para atender a missão institucional né de gravar a própria história da instituição né através de conteúdos web ou pensar por exemplo se eu tenho um núcleo de pesquisa em história dentro do meu da minha universidade por que eu não posso fazer uma seleção de páginas web que são importantes hoje ou tem alguma relação né com o contexto histórico que a gente vive ou sobre o passado e por que eu não posso começar a arquivá-los também né a gente tem que pensar também na integração dos objetos e dados digitais provenientes de várias fontes né o que a gente vê hoje nos repositórios as pessoas se preocupam muito mais é com a publicação a pré-publicação de artigos científicos e os dados que essas universidades produzem né que esses pesquisadores produzem às vezes os dados são muito mais importantes do que os próprios artigos publicados isso porque o que é uma publicação se não uma leitura uma leitura específica dos dados coletados mas eu enquanto pesquisador enquanto pesquisador eu quero ter acesso aos dados porque eu posso ter uma leitura diferente daquele pesquisador ou eu posso até mesmo reutilizar os seus dados num outro campo por exemplo tem uma história oral foi feita uma gravação com a comunidade indígena sobre a história daquela comunidade mas eu como linguista posso também pensar que aquele conteúdo vai me servir porque eu posso ver as variações linguísticas daquele determinado grupo então a gente pensar nesse sentido não somente na publicação que a publicação ela é importante claro mas o processo em que essa publicação se constrói se elabora a gente tem também que trabalhar com ferramentas por exemplo ferramentas de extração de dados digitais hoje se fala na questão do big data todo mundo sabe são muitos dados mas como é que a gente extrai o que a gente quer se esses dados são semi-estruturados não estruturados ou estruturados então vai ter incompatibilidade muitas vezes um algoritmo um programa de um software ele não consegue fazer uma leitura extração de dados porque esses dados não estão organizados daí a nossa função como bibliotecário do mesmo jeito como a gente organiza os nossos livros de uma maneira sistemática de uma maneira padronizada a gente tem que também entender que os dados que são importantes para os usuários eles tem que ser organizados da mesma maneira então pensar em dados muito mais do que em textos muitas vezes aplicação de novos modelos de pesquisa eu falei para vocês que hoje se fala em humanidades digitais hoje se fala em história digital e que é um campo multidisciplinar e interdisciplinar são historiadores trabalhando com bibliotecários que trabalham também com geógrafos que fazem plotagem em mapas então a gente tem hoje uma possibilidade incrível de leitura de grandes dados que não existia antes um pesquisador que passava anos para fazer uma extração de dados por exemplo em determinados jornais do século XIX hoje em dia pode fazer isso em questões de segundo você tem os dados digitalizados você tem os dados em OCR que é a extração das letras e palavras você faz uma busca você pega já em questões de segundos faz a extração e você pode ver quais as palavras mais utilizadas para aquele jornal quais os temas mais elaborados então são questões simples que a gente pensa hoje ser simples mas que no passado era praticamente impossível de serem realizadas porque um pesquisador não podia ter o tempo suficiente de vida para organizar ou extrair todos aqueles dados de um corpus ou de corpora de conteúdos digitalizados no caso e a gente também tem que começar a trabalhar colaborativamente é muito importante é o que eu falei a gente não tem que esperar de uma instituição que vá fazer o trabalho que a gente pode começar a fazer hoje a gente tem que ter um pouco dessa noção de que o digital é urgente o digital ele está desaparecendo de uma maneira nunca antes vista nem mesmo os conteúdos físicos desapareceram tão rapidamente quanto os conteúdos digitais e que a gente tem que tomar uma ação e uma atitude hoje não dá para esperar para o futuro o futuro ele já está no passado é o futuro do erro 404 é o futuro perdido eu vejo muito assim até a questão por exemplo como a gente está preso aqui no Brasil principalmente a questão do físico eu estava vendo a nova edição da NBR 6023 que é a norma técnica para referenciação em trabalhos científicos e conteúdos digitais ainda são referenciados de maneira a você indicar o local de acesso imagina que loucura é como se eu tivesse que me identificar pelo meu endereço residencial e não pelo meu CPF hoje em dia a gente tem uma coisa que se chama DOI Digital Object Identifier que é um número que você pode conseguir um CPF para o seu documento digital por que a gente não atribua esse número se eu atribuo endereço significa a minha fonte significa que se aquele repositório onde a fonte foi encontrada se ele parar ou se o conteúdo for removido de lá eu nunca mais vou encontrar esse objeto com o CPF vai ser diferente o CPF o DOI o que é que vai acontecer quando eu procuro através desse identificador persistente eu vou buscar esse conteúdo não importa onde ele esteja alguém no mundo com certeza gravou esse conteúdo no seu computador esse computador vai estar interligado a web então eu vou ter muito mais capacidade de obter esse objeto através do seu identificador persistente do que o seu local de armazenamento eu digo isso porque no conteúdo físico é engraçado que a gente não diz a biblioteca que a gente encontrou o objeto que a gente viu eu não vou dizer foi na biblioteca da USP que esse livro está disponível eu só dou o referencial mas o digital é importantíssimo porque esse conteúdo ele pode ser recuperado ele pode ser reutilizado a partir desse número desse identificador persistente que a gente atribui eu acho que com essa fala eu concluo a minha exposição ou com esse conteúdo o que eu queria deixar para vocês muito mais do que a resposta era questionamentos era dúvida era problematizar a própria prática profissional não somente de bibliotecários mas de juristas e de todas as pessoas quer dizer todos nós que trabalhamos com conteúdos digitais e que essa problemática ela não se encerre só aqui nessa fala ela seja realmente levada às instituições elas possam também repercutir que vocês sejam devils advocates como eu costumo dizer os advogados do diabo que vão levar esse problema de volta para as suas instituições e pôr essa batata quente na mão de quem toma as decisões de desenvolvimento de coleção ou mesmo de seleção de documentos para preservação de que o digital ele é uma urgência ele não é assim algo que a gente ele não substituta ao físico ele é completamente novo ele é completamente diferente e ele tem transformado o mundo ele não transforma a informação ele transforma a maneira que nós pensamos e isso tudo se não for recuperado eu digo esses conteúdos e essa forma de disseminação de informação a gente vai estar perdendo realmente a memória da nossa contemporaneidade muito obrigado excelente professor Briner parabéns pela instigante exposição já deu muitas ideias muitas perguntas surgindo realmente está de parabéns nós agora teremos que fazer um pequeno intervalo 10 minutos depois nós voltaremos para as perguntas já temos umas 7 perguntas registradas aqui aos professores e desde logo eu já gostaria de adiantar que seria uma honra se os bibliotecários eu vou mencionar alguns pudessem participar da mesa de debates eu me refiro a senhora Maria Lúcia Beffa diretora da faculdade de direito da biblioteca da faculdade de direito da USP o senhor José Ronaldo Vieira que é o chefe da biblioteca digital do Superior Tribunal de Justiça e se ele tiver oportunidade talvez possa até falar um pouco do consórcio da biblioteca digital jurídica judiciária que congrega já 10 instituições 10 a 12 instituições públicas do Brasil todo que é um caminho importantíssimo para futuras bibliotecas digitais também gostaria de chamar a bibliotecária Luciana Napoleone do TRF3 que é nossa aluna a mesma bibliotecária Eliana Valoá da Justiça Federal do Piauí que também é nossa aluna em suma os bibliotecários ativos que quiserem participar da mesa serão muito bem-vindos claro também tem Silvana Paula Vasconcelos do TRF do Rio Grande do Norte a própria Leiliana Leiliane Rabelo do Tribunal de Justiça do Pará em suma nós temos muitos bibliotecários não sei se os professores sabem que fazem parte do núcleo porque em muitas instituições do Poder Judiciário nós temos apenas a figura do profissional bibliotecário que acaba se dedicando a essa área de museu de centro de memória o profissional que tem essa formação então teremos um debate muito rico e retornamos então aqui daqui 10 minutinhos já são 11h09 então 11h20 se vocês puderem estar aqui de volta agradecendo um pequeno intervalo muito obrigado e parabéns aos excelentes expositores se a embargadora quer acrescentar alguma coisa está sem o microfone desde já agradecendo pelas excelentes palestras que realmente trouxeram elementos importantíssimos para nós vou falar mais sobre isso no nosso retorno mas aproveitando o convite feito pelo doutor Betcher só para otimizar esse nosso retorno eu pediria para a equipe da escola quando estivermos de volta os professores nossos convidados e os bibliotecários para fazer um registro dessa tela não é? nós falamos tanto sobre sobre importância dos registros e da manutenção dessas informações e desses nossos momentos que faça também um registro dessa tela para a escola da magistratura então aguardamos faremos agora como dito pelo doutor Betcher um pequeno intervalo e retomaremos com as perguntas gostaria de destacar também desde já para não passar a largo que foram diversos os comentários elogiosos e entusiasmados dos nossos alunos para todas as palestras de hoje e para corroborar o que a desembargadora disse em termos de registro de memória nós temos salvo com a ajuda do Gustavo todas as manifestações do chat enviadas aos palestrantes depois para que guardem como registro elas ficam registradas então temos que dar o exemplo já que estamos cuidando do núcleo de história e memória então nos vemos aqui dez minutos até já se quiser podem manter a conexão só desligarem a câmera e o microfone depois só retornar obrigado acho que podemos retomando as atividades depois o curso intervalo para tomar uma água esticar as pernas então eu gostaria de reiterar aqui chamando nossos ilustres bibliotecários servidores de biblioteca que estão presentes se puderem abrir a câmera então eu chamo a senhora Maria Lúcia Befa que é diretora da biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo o senhor José Ronaldo Vieira que é o chefe da sessão de biblioteca digital do Superior Tribunal de Justiça a senhora Luciana Vassalo Cano Garcia que é a nossa diretora aqui de gestão do conhecimento judiciário da nossa biblioteca do Tribunal de Justiça de São Paulo também a senhora Luciana Maria Napoleone que é da biblioteca do Tribunal Regional Federal da Terceira Região com sede aqui em São Paulo a senhora Eliana Valois que eu já estou vendo aqui que é bibliotecária de mais de quatro décadas de experiência lá da Justiça Federal do Piauí e também eu gostaria de chamar o meu colega o doutor Claudemiro Avelino que é um juiz de direito lá do Tribunal de Justiça do estado de Alagoas ele está exatamente no meio entre Bahia e Ceará que é um grande entusiasta ele também é historiador de formação ele é um grande entusiasta da memória e dos livros ele mesmo tem uma coleção invejável de biblioteca que eu já estou cooptando para ver o que nós faremos com esse precioso acervo depois é o exemplo clássico de que no futuro será muito útil é claro mesmo em vida não estou desejando absolutamente nada de mal mas mesmo em vida é uma doação para uma instituição para dar acesso ele tem uma coleção de livros de história memória da justiça impressionante então convido todos esses se puderem abrir a câmera aparecer e são muito bem-vindos aqui estou vendo o José Ronaldo prazer não conhecia então é Luciana Eliana então professor não estou visualizando mas estiver nós podemos começar a primeira pergunta não sei se a desembargadora quer quer fazer a primeira pergunta doutor doutor antes de iniciarmos as perguntas como o ministro Sidney Benetti terá que nos deixar ah sim eu gostaria de passar a palavra a ele para que possa se dirigir diretamente aos professores está ótimo e aos nossos ouvintes ele voltou a começar o ministro Benetti muito obrigado muito obrigado me conceder a palavra assim antecipadamente relativamente às perguntas mas eu tenho um compromisso que todos compreenderão hoje é o dia de eu tomar a segunda dose da vacina de forma que isso realmente é desses compromissos insuperáveis é preciso cumprir vou com a minha esposa vamos juntos e vamos esperamos conseguir fazer essa cumprir essa parte das nossas obrigações conosco e com a sociedade que é o resultado desse tempo para todos mas eu queria cumprimentar os expositores realmente esse curso engrandece a todos nós é um curso que marca uma importância muito grande como conhecimento civilizatório nós tivemos uma história da civilização marcada na história das bibliotecas há pouco tempo na posse da na Academia Brasileira de Letras o eminente professor Joaquim Falcão ele ressaltou uma coisa muito importante ele disse fala-se que não se lê hoje em dia ele disse não é verdade nunca se leu tanto como se lê hoje em dia apenas não se lê aqueles conhecimentos como nós lemos não se recebe aqueles conhecimentos pela forma impressa pelo papel como nós sempre estivemos acostumados a fazer na nossa história digamos relativamente recente na história da humanidade a humanidade recentemente apenas se pensarmos em toda sua longa história passou a adquirir esse conhecimento no papel e a transmitir esse conhecimento no papel agora os meios informáticos e essa nuvem de informações que é muito mais do que uma nuvem é uma uma estratosfera de informações é um universo de informações nos municia de tantas informações eu quero cumprimentar os bibliotecários realmente esses profissionais alimentam o conhecimento de todos nós e de toda a humanidade durante quanto tempo quanto tempo esses grandes nomes estiveram trabalhando muitas vezes sem conhecimento dos seus nomes não sabemos os seus nomes na história como divulgação geral salvo os grandes especialistas que pesquisam esta matéria mas eles são realmente os repositórios desse conhecimento e nos fornecem nos fornecem num sentido muito altruístico muito generoso muito generoso não é à toa que as grandes civilizações se construíram inclusive as grandes religiões se construíram em torno de livros que ficaram na memória e que se reproduzem até hoje até hoje trazendo os grandes parâmetros da civilização especialmente se me permitirem gostaria de mandar minha lembrança especial às três bibliotecas com que mais tive conhecimento aqui no Brasil e a uma do exterior as três daqui são a biblioteca da minha faculdade de direito da Universidade de São Paulo que tem tanta memória deixa-me contar uma pequena história por ocasião dos movimentos estudantes de 68 eu era o presidente do diretório acadêmico naquela época em que a faculdade foi ocupada e a primeira providência que nós fizemos foi colocar selos nas portas da biblioteca assinados por todos os líderes estudantis para que não fossem violados por algum colega que porventura acabasse entrando nos recintos das bibliotecas e depois no momento da desocupação da faculdade pelas forças de segurança fomos alertar as forças de segurança no sentido de que ali era um lugar sagrado que precisava ser tratado com especial cuidado quando da desocupação e os selos estavam lá de modo geral foram respeitados ao contrário de outros locais que não foram esta primeira biblioteca segunda biblioteca do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo eu vejo esta sala projetada nessa sala se faziam reuniões com juízes novos nós fazíamos grupos de leitura de sentenças com vários juízes experientes e liamos as cópias de juízes novos e depois comentando com juízes novos um a um a respeito do que acontecia nos seus inícios de profissão isso quando não havia escola paulista magistratura ainda a terceira biblioteca é a biblioteca do Superior Tribunal de Justiça que tanto me socorreu e até hoje me socorre trazendo as informações numa biblioteca muito precisa do exterior o querido Max Planck Instituto de Hamburgo que tenho frequentado sempre que posso que infelizmente não pude frequentar neste janeiro devido a biblioteca devido a pandemia embora tivesse a passagem comprada e a casa e as fundações reservadas na Guest House da Universidade Parabéns a todos peço desculpas mais uma vez mas acho que eu tenho realmente um argumento que todos vão compreender bem e vão deferir este pleito de ausência muito obrigado parabéns eu já tinha até tirado a gravata e obrigado a gente que me permitiu entrar novamente parabéns a todos muito obrigado agradecimento é nosso ministro muito obrigado e boa vacinação para o senhor e para a esposa espero obrigada ao ministro professor Knudsen já está conosco eu não sei se houve um problema na conexão professor porque eu não vi mais eu pergunto se ele está Gustavo pode confirmar se o professor está com a conexão então essas bolinhas para ler ele está sim então professor Knudsen nos ouve nos vê professor Knudsen se não eu consegui ah está sim está ótimo então a primeira pergunta é dirigida ao senhor ou se a desembargadora Brechene vai lê-la os senhores não podem me ver agora sim agora sim está ótimo pode pode começar a redirecionar as perguntas por favor doutor 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 Becher está ótimo então vou ler a primeira pergunta que é do que é do doutor é christopher alexander que está aqui também a colega nosso tribunal de justiça de são paulo ele pergunta professor Knudsen a divulgação do conhecimento pela digitalização dos acervos das bibliotecas permite o estudo de fontes antes inacessíveis aos pesquisadores contudo há casos de bibliotecas que estão se livrando dos seus acervos físicos após a digitalização eu acredito que o papel das bibliotecas que antes era de consulta e pesquisa mudou com a digitalização dos acervos pelo que deveria ser de depositárias dos livros e documentos verdadeiras guardiãs da produção cultural humana vossa excelência acredita que esse movimento de se livrar do acervo físico pode constituir um risco para o futuro com o domínio do conhecimento por grandes corporações como o Google por outras palavras o controle do saber por grandes empresas que são quem digitalizam os acervos não poderia levar a um futuro distópico eu aproveito até para emendar a segunda pergunta que é relacionada que é da Ana Cunha do Tribunal de Justiça do Estado do Acre ela pergunta também quando o espaço físico se torna um problema para a atualização do acervo e nos deparamos com a necessidade de descarte esse descarte pode descaracterizar a identidade da biblioteca então eu acredito que essas duas perguntas podem ser respondidas tanto pelo professor Knudsen e depois pelo próprio professor Cataldo são as duas primeiras explica bom nós hipotecários dizemos brincando ou não brincando não neste Google não neste mundo que é agora os pesquisadores se eles gostam ou não são um pouco dependentes das maquinas de pesquisa que de fato facilitam muito a pesquisa mas é sempre necessário de ter um olho aberto e de ver se tem outras possibilidades mas eu não infelizmente posso oferecer uma uma solução perfeita perfeita que combina o número crescente de informações e a independência intelectual do pesquisador a dependência do Google eu acho que essa dependência é inevitável mas isso isso é uma pergunta do acesso ao conhecimento mas a produção do conhecimento depende das pessoas individuais tem open access jornais ou open access tem tem a possibilidade de de ser presente no internet com com publicações individuais mas o mundo muda nós fazemos parte dessa mudança a visão da biblioteca muda também talvez depende do tipo da biblioteca bibliotecas que conservam o o histórico intelectual de um país como talvez a biblioteca da academia da letra tem outra tarefa do que bibliotecas que conservam uma parte do conhecimento mas que também tem como tarefa principal dar apoio aos pesquisadores buscando as decisões dos tribunais buscando textos de legislação atual eu acho que para bibliotecas jurídicas essa ideia idealística de um lugar onde intelectuais se encontram batem papo gostam de consultar velhos livros nossos tempos provavelmente não é mais viável posso já responder a segunda pergunta bibliotecas têm todos o mesmo problema uma falta de espaço e na biblioteconomia que sempre é avançada eles têm um termino que se chama desacquisição a aquisição segue algumas regras conteúdo importância nome do autor cada editor assim e quando não tem mais espaço a desacquisição segue as mesmas regras mas de uma maneira inversa tem talvez tem algumas cópias do mesmo livro ou novas edições mas a minha ideia de uma biblioteca jurídica e principalmente a ideia de uma biblioteca moderna porque de fato os juristas sempre trabalham com os textos mais recentes como pequeno como sobremesa não 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 posso imaginar outra palavra como sobremesa a boa ideia de ter também na biblioteca as velhas cópias do século 16 17 para assim oferecer um ambiente agradável mas mesmo assim a tarefa de um bibliotecário nos nossos tempos é de ajudar na navegação com todas as bases de dados e de se concentrar nos documentos recentes eu não eu gosto dos velhos livros eu também tenho velhos livros aqui na minha casa eu sempre gostei dos velhos livros que temos na biblioteca do Instituto Max Planck mas mesmo assim a minha visão de uma biblioteca jurídica não é a tarefa de preservar principalmente velhos textos eu acho que por isso tem outras bibliotecas especializadas como por exemplo as bibliotecas nacionais muito obrigado pela resposta professor Knudsen e daí justamente a riqueza do nosso debate é essa né porque nós estamos com uns diálogos aqui entre patrimônio bibliográfico de um lado e toda essa modernidade da difusão digital né e para responder essas duas perguntas com uma outra visão né preservacionista de memória até por conta da importância dessas obras para a história do direito né e para a cultura em geral eu passo a palavra ao professor Cartal obrigado obrigado pela agradeço aproveito para deixar registrado aqui o meu agradecimento pela fala é tão emocionante do dinâmico do bibliotecário estou realmente muito bocado pela fala dele dificilmente a gente são raras as vezes que a gente ouve coisas dessa natureza deixo registrado aqui o meu profundo agradecimento bom sobre essas duas primeiramente eu não acho que são visões antagônicas a preservação a patrimônio bibliográfico documental e a preservação digital recentemente eu participei de uma banca de doutorado pelo Instituto Brasileiro de Documentação que é o IBICT onde uma arquivista professora Brenda apresentou um trabalho muitíssimo interessante não sei se está disponível ainda se estiver eu encaminho para o senhor doutor Carlos se quiser repassar para os demais participantes aqui da aula e ela discutiu de uma maneira exemplar ao meu ver que eu li até hoje a relação do patrimônio bibliográfico documental e patrimônio digital inclusive a preservação em ambiente digital eu achei muito muito bem muito feliz essa discussão que ela fez sobre as perguntas também continuando aí perguntas ótimas bem provocativas eu gostei muito bom é um desafio eu costumo dizer sempre que eu não estou num lugar terrível que é o lugar do gestor ainda bem que eu não estou nesse lugar que é um lugar dificílimo é um lugar de eles os gestores de biblioteca hoje em dia precisam lidar o tempo inteiro com uma escolha de sofia eles têm que tomar decisões muito complexas todavia a minha a orientação que normalmente eu passo para os colegas inclusive no momento eu estou orientando uma dissertação no museu de astronomia no mestrado de preservação documentação científica onde a bibliotecária que também restauradora de uma instituição no Rio de Janeiro ela questiona devido a experiência dela ao critério de descarte pela obsolescência e ela mostra no trabalho dela ela está mostrando no trabalho dela o risco que é descartar pela obsolescência você pode perder memórias importantes como eu bem mencionei na minha fala de modo que eu acredito eu percebo que a solução mais fácil é sempre pelo descarte é a solução mais fácil mas eu acho que essa solução não pode ser a mais fácil é preciso ser colocado em perspectiva esse cuidado há que ter muito cuidado com a questão do descarte eu sei que isso é um problema como eu estudo a história das bibliotecas não só no século XX nem no XXI e leio muito livros do século XVI as bibliografias do século XVI o problema de espaço guardando as proporções as bibliotecas sofrem desde o século XVI então se a gente lê as introduções das bibliografias do século XVI Gessner por exemplo Conran Gessner estão lá as reclamações por falta de espaço eles se sentiam eles sentiram o impacto da produção impressa naquele momento também então no século XIX os tratados de economia de Augusto Leopoldo Constantin de Pierre Namur Gustavo Pinot ele já mencionava a questão do espaço então esse dilema do espaço nas bibliotecas eu acredito que historicamente falando sempre existiu sempre esteve presente de modo que eu me lembro estou me lembrando agora de uma fala da Luciana Napoleone num evento que ela apresentou um trabalho na Biblioteca Nacional e ela chamou atenção para algo que ela classificou como zona cinzenta das coleções que são as coleções do século XX que normalmente há um receio de descartar um livro do século XVI do século XVII pela monumentalidade daquele exemplar agora um livro do século XX como a Luciana Napoleone coloca ele orbita ali naquela zona cinzenta muito perigosa onde se acha que é fácil repor é fácil substituir eu encaminhei para o doutor Carlos dois links um link de um capítulo de um livro da professora bibliotecária Simone da Rocha Weitzel onde ela ela trabalha com formação de base de coleções e ela discute essa questão do espaço esse desafio do espaço e ela propõe que a solução não pode ser pela mais fácil que é o descarte encaminhei também um artigo de um pesquisador se não me engano acho que ele é inglês que é um título muito interessante que é Bibliobubble que ele diz que as bibliotecas atualmente vivem um fenômeno terrível de procurar aquilo que um dia tiveram mas descartaram e encaminhei também o link da palestra do historiador e bibliotecário britânico David Pearson que ele fez um encerramento de um evento que organizei pelo meu grupo de pesquisa que o Pearson comenta de maneira muito contemporânea que os desafios da biblioteca histórica e das coleções na contemporaneidade é frente a essa situação que nós estamos vivendo de bibliotecas fechadas e normalmente nós falamos que as bibliotecas estão fechadas e reclamamos dos conteúdos nós temos acesso ao conteúdo ao livro tal mas tem ele em ebook mas será que está tudo eu trabalho repito eu trabalho com livros antigos e frequentemente eu procuro uns livros que estão digitalizados eles não estão nem tudo está digitalizado a gente tem uma 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 falsa ideia de que tudo está digitalizado e ainda assim retoma aqui a fala do professor Aquiles quando ele comenta da perda constante desse ambiente digital inclusive vários exemplos de bibliotecas de bases de dados repositórios que foram perdidos como alguém citou aí o descarte porque digitalizou e descartou ou seja não se prevê a preservação digital e nem muito menos a preservação analógica documentos como esses que vocês publicaram que os senhores publicaram o manual de gestão de memória do poder judiciário é importantíssimo um documento dessa natureza porque um documento desse legitima a ação dos gestores colabora para fundamentar para trazer um fundamento para a ação dos gestores aonde dá uma diretriz ele é uma diretriz desculpe me alongar porque é um assunto realmente que me interessa muito obrigado muito obrigado professor Cataldo agora professora doutora abrachana desembargadora para seguir a próxima pergunta é do nosso colega desembargador Vicente Amadei caso ele se disponha a fazê-la formular pessoalmente depois sugeriremos que a doutora Ingrid também o faça Obrigado Vicente Amadei Inicialmente então meus parabéns a todos os palestrantes foram muito boas e muito instigantes as colocações que foram feitas e de muito enriquecimento a todos nós mesmo que não temos ainda não temos o trabalho direto com a biblioteca mas sim na produção jurídica da justiça ela realmente ela nos agrega em muito a visão que precisamos ter de futuro tanto para resguardo da memória da justiça quanto para as educações das gerações futuras e eu durante as palestras não tive como deixar de lembrar alguns fatores que me foram muito relevantes por exemplo a destruição a destruição do material que se coloca na internet hoje a volatilidade que existe com eles e alguma coisa que também nós sempre tivemos no passado eu me recordo aqui da queima de livros de registros públicos que tivemos no Brasil por ocasião referente-se à escravatura quer dizer as vendas e compras de escravos as hipotecas de escravos houve uma determinação de queimar todos esses livros e um ou outro registrador acabou guardando esses livros que servem hoje para historiadores fazerem pesquisa então não é de hoje que acontece essa perda de material isso sempre houve e sempre haverá mas me recordei de forma especial aqui do Corpus Juris Civilis porque Justiniano me parece que teve lá no passado o mesmo problema que nós temos hoje houve uma necessidade com o Corpus Juris Civilis de recolher todo o material jurídico que havia sido feito de excelência no passado para que ele fosse guardado e preservado para gerações futuras na civilização desculpa seu áudio está interferindo na fala do desempregador acima então o meu áudio está fechado tem um áudio seu ligado interferindo na palestra do desempregador Vicente não não tenho áudio nenhum meu aberto não eu estou abrindo agora estava fechado algum engano bom enfim me pareceu aqui que um problema mais ou menos que já vivemos na história no passado porque nós vivemos uma época hoje de uma inflação de informações e de pulverização de nichos voláteis de publicações digitais no campo jurídico de um modo especial jurisprudência teses de mestrado doutorado imensas com publicações de livros que mal conseguimos ter atualidade em relação até ao universo em que trabalhamos que já é segmentado na área jurídica enfim me parece que nós precisamos realmente de uma seleção de um novo corpo juridicivilis usando a imagem que eu havia colocado aqui para colocar ordem nesse caos e ao mesmo tempo preservar e para as gerações atuais futuras o que há necessário para a educação não apenas para a informação mas o que é preciso para educar para conservar os valores e o bom material que realmente foi produzido está sendo produzido nessa época para o futuro e nessa visão a minha pergunta é a seguinte existe um método científico de sistematização dessa memória da justiça em que nós podemos avançar para não perder e corporificar o que houver de melhor nesse material jurídico produzido em outras palavras como selecionar como selecionar nesse universo tão amplo o que há de melhor é certo que isso não envolve só o bibliotecário mas também não envolve só o jurista eu acho que envolve os dois acho que quando o justiniano pensou em fazer o Corpo Júri Civilis ele deve ter unido quem sabia de biblioteca e quem sabia de direito então é isso que eu coloco como pergunta muito obrigado professor professor Aquiles poderia professor Breiner é uma excelente professor Cataldo professor Knudsen na realidade eu gostaria de ouvir a todos a respeito bom como eu comecei a falar já talvez eu possa só elaborar um pouco elaborar uma resposta eu acho que é uma excelente colocação sobre essa questão o que é que determina a importância de um documento seja ele do jurídico literário existe na ciência da informação essa preocupação constante de estabelecer lei de metrificação de impacto e esses impactos são justamente o que é que realmente o que é que determina a importância do documento se não a sua referencialidade quantas vezes esse documento vai ser referenciado qual impacto que ele tem dentro do campo que ele estabelece e mais importante ainda qual impacto que ele tem fora desse campo dentro de outras áreas mas eu sempre achei que isso tudo é uma questão muito clara a gente está trabalhando com dados variados e uma metrificação que também tem esse componente de big data só que eu acho que é muito pessoal essa questão também da seleção do que é que realmente é importante ou não não sei se os colegas vão concordar e vai depender da política de seleção da instituição quer que seja um arquivo uma biblioteca ou mesmo um museu qual as linhas de pesquisas ali utilizadas e qual realmente a missão dessa instituição no caso das bibliotecas nacionais a gente tem que ver que elas tem a missão de preservar a memória como um todo e volta aquela questão do descarte também como é que a gente pode realmente trabalhar de uma maneira conjunta de modo que a gente possa evitar o descarte de obras que venham a ser importantes dentro de algum tempo ou que possam ser importantes para outra instituição e o Brasil tem um problema muito sério ainda que é a inexistência de um catálogo coletivo de bibliotecas as bibliotecas por exemplo universitárias elas não tem como no caso do WorldCat que é uma instituição internacional que acopla todos os dados das bibliotecas e põe em uma única base quer dizer o que ele faz é uma interface que vai buscar nos catálogos das bibliotecas e apresentar para o pesquisador onde estão os itens que o pesquisador necessita e no Brasil a gente tem esse problema de não ter um catálogo coletivo o que acarreta em outro problema se eu vou descartar uma obra eu não sei se essa obra está sendo preservada em outra instituição eu teria literalmente que entrar em todos os catálogos de bibliotecas biblioteca nacional e as bibliotecas públicas bibliotecas de universidades para saber se aquele item está ali presente e de eu poder descartar o item sabendo que aquele item talvez ele não tenha importância para a minha instituição mas por ser um objeto único preservado em biblioteca ele possa ter sim importância para algum tipo de usuário eu não sei se responde a pergunta do desembargador porque é um pouco mais voltada à área jurídica que não é o meu campo de atuação documentação jurídica mas eu acredito que ele trabalha muito também com a questão a questão trabalha muito também no ponto do descarte quando eu priorizo uma informação e não a outra eu já estou fazendo um plano seletivo de qual informação que possa ser importante para mim ou para a minha instituição mas eu nunca vou poder ter a noção do usuário como um todo qual a informação que realmente vai ser importante para um determinado usuário Obrigado professor Brine nós não estamos vendo eu não sei se seu vídeo está de fato ligado eu pelo menos não tenho conseguido ver no meu está deixa eu desligar eu estou me vendo aqui desligar e ligar novamente certo agora o professor Nutzen até já levantou a mão por favor Bom para voltar aos velhos livros descartar livros produzidos até não descartar livros produzidos até o século 17 crime isso é claro mas se trata de um de um número muito baixo precisa saber que nos primeiros dois séculos dos livros impressos tive um milhão de títulos hoje em dia segundo as estatísticas da Unesco temos um milhão de livros imprimidos cada ano também é o grande número de livros que cria problemas os velhos livros a memória nacional de um país isso não é problema lá não precisa descartar porque se trata de muito poucos livros adicionalmente normalmente eles têm uma boa qualidade quanto ao tipo de papel e encontrar decisões jurídicas relevantes por um caso é uma coisa muito difícil normalmente por isso servem comentários que colocam que as decisões relevantes para um caso mas lá também claro se trata de um de uma dependência as pessoas que utilizam um comentário também são dependentes da escolha do do autor mas criar um um corpus que combina tudo todas as decisões de um país tão grande como o Brasil eu não acho que vai funcionar são decisões demais e também uma questão do tamanho do país funciona talvez no Uruguai mas no Brasil eu mal posso acreditar tá ótimo muito obrigado professor Nutzin talvez com a próxima pergunta é dirigida ao professor Cataldo acho que pode até acrescentar se tiver mais algum comentário sobre essa pergunta então até passaria já a palavra à doutora Ingrid Slivica para formular a pergunta diretamente por favor muito obrigada doutora Betcher eu queria começar falando do meu encantamento assim é uma manhã de ouro ouvir o professor Knudsen ouvir o professor Cataldo ouvir o professor Breiner assim a gente tem muito para aprender a minha pergunta eu vou até modificar ela um pouco em razão do professor Knudsen que que é mais da Alemanha do Brasil é que enfim nós temos dentro do Poder Judiciário um órgão que se chama Conselho Nacional de Justiça esse Conselho Nacional de Justiça ele é um órgão ele faz parte do Poder Judiciário e ele tem uma função fiscalizadora orientadora e unificadora das atividades administrativas exercidas dentro do Poder Judiciário esse Conselho Nacional de Justiça foi criado em 2014 e ele tem uma ele tem o poder de expedir regulamentações orientações atos normativos dentro desse desse contexto de atuação do Conselho Nacional de Justiça foi lançado um programa que se chama Programa Nacional de Gestão Documental e da Memória do Poder Judiciário que se chama Pronami ele foi lançado em 2008 ele começou com uma recomendação no ano de 2011 sobre as questões especialmente da gestão documental e a partir de 2020 ele lançou resoluções que tratam também da gestão da memória a resolução então atualmente vigente tem o número 324 ela é de junho de 2020 e ali se estabelece então uma política a ser implementada em todo o poder judiciário dentro dessa política de memória há uma um grande incentivo a multidisciplinaridade na atuação dos diversos espaços de memória entre eles a biblioteca enfim com atividades de preservação de difusão de educação de acesso ao patrimônio e ali também se determina que sejam constituídas comissões que são as comissões permanentes uma de avaliação documental e outra de gestão da memória e eu queria perguntar interrompê-la mas se puder falar um pouco vagarosamente porque o professor Nudsen tem uma dificuldade de compreensão total da língua portuguesa daí na pergunta não sei se ele está eu não sei se o senhor conseguiu compreender professor não sei procuro mais ou menos mas como já disse só aprendi o português a idade de 50 anos por causa do amor não se as pessoas falam um pouco mais devagar ajuda desculpa professor não, não, não tá bom tá bom bom então o Conselho Nacional da Justiça fez uma política e que abrange a atuação de memória e de gestão documental e na memória ela trata de biblioteca de arquivos e enfim de toda uma questão de difusão e preservação do patrimônio e assim a minha pergunta seria em que medida a questão da da política dentro do poder judiciário abrangendo essas áreas como é que ela pode contribuir para que as atividades de biblioteca sejam fortalecidas e integradas e assim especialmente nos professores Fabiano e Brainer era um pouco uma provocação que os senhores pudessem olhar e pedir para os seus alunos refletirem um pouco sobre essa resolução acho que seria muito valioso a gente ter o olhar dessa especialidade desse ramo do conhecimento sobre o que o Conselho Nacional de Justiça produziu e assim até a minha última então só para fechar a minha pergunta essa comissão ela está prevista como uma atuação multidisciplinar ela olha para memória ela olha para gestão documental será que haveria alguma coisa que o dentro de alguma multidisciplinaridade dentro do Poder Judiciário diversos atores de diversas áreas poderiam de alguma forma também ter alguma atuação dentro de uma biblioteca para essa questão de preservação de fusão seleção de acervo seria isso a minha pergunta muito obrigada professor Knudsen ficou claro tem algum comentário o senhor ainda está com o microfone desativado talvez o senhor possa até enriquecer nos contar um pouco como que a experiência das bibliotecas judiciárias bibliotecas ligadas a tribunais na Alemanha qual a participação que elas têm elas têm esse exercício mais moderno de disponibilizar informação elas têm algum patrimônio de livros bibliográficos se preocupam com isso até para criar uma história construir uma história uma memória do poder judiciário alemão então talvez o senhor possa nos enriquecer contando um pouco como que é essa experiência dos tribunais das bibliotecas de tribunais da Alemanha para que nós tenhamos essa visão acho que a desembargadora também quer sim sim aí aproveitando essa esse redirecionamento feito pelo doutor Betcher nós também retomaríamos a parte final da da pergunta do doutor Amadei se existe algum método científico de sistematização da memória da justiça em que possamos avançar para não perder e corporificar o que houve de melhor no vasto material produzido como separar esse material não é? como separar o que deve ser preservado nas bibliotecas como selecionar qual é a experiência que o senhor teria nesse sentido? não sei um esperto pelas posso ser visto sim acho que sim 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 os tribunais tem bibliotecas mais autos eles são mais amplos e a biblioteca as duas bibliotecas da Corte Constitucional nosso STF e do nosso STJ são bibliotecas enormes que tem que tem uma série de mais ou menos meio milhão de livros também acesso à internet eles têm fundos muito altos também as bibliotecas da segunda instância tem bibliotecas bastante amplas e as pequenas os pequenos os pequenos tribunais tem ainda menos mas eles trabalham juntos tem uma 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 rede das bibliotecas dos tribunais eles colaboram se um juiz num tribunal baixo precisa de um livro particular que não se encontra na na biblioteca dele ou na biblioteca do tribunal dele pode ser enviado pelas colegas de outro tribunal é um catálogo coletivo onde todo mundo participa isso quer dizer que os tribunais podem trabalhar bem com o que eles têm coisa particular normalmente como em todo o país os juízes alemães normalmente se interessam pelo direito alemão e os bases de dados que têm informação particular sobre o direito alemão são poucas são três ou quatro somente nas tribunais superiores onde também eles precisam de direto internacional eles têm acesso aos bases de dados internacionais ou nós colaboramos também na Alemanha não é assim que uma biblioteca é um pequeno estado reino ele tem um fluxo é uma colaboração muito muito ampla também nós conhecemos tem a associação das bibliotecas jurídicas da Alemanha onde as pessoas se encontram ao menos uma vez por ano e talvez também eles oferecem cursos e assim também este contato interpessoal ajuda também mas não posso dizer muito desculpe sobre as bibliotecas dos tribunais lá não tenho muita experiência está ótimo muito obrigado professor Knudsen o professor Brian levantou a mão depois o professor Cataldo focalizando essa questão trazida pela doutora Ingrid também sobre o CNJ e a função das bibliotecas nos tribunais nessa interlocução com os arquivos e museus que são os outros espaços de memória os três foram abordados muito bem pelo manual de gestão de memória em suma como esses três essa tríade do patrimônio cultural pode interagir no âmbito dessas instituições para um fim maior que é a preservação da memória institucional e a difusão do patrimônio cultural então por favor professor Brian eu só queria adicionar o comentário do professor Knudsen que realmente é importante que a gente tenha essa digamos assim essa confabulação dentro do Conselho Nacional de Justiça pensando justamente na preservação da memória enquanto é um ato legal um direito do cidadão porque a gente também tem a questão da memória institucional que já foi muito discutida aqui mas também nós temos as questões relativas aos nossos direitos o direito à memória inclusive o direito ao esquecimento que muito se fala hoje na web o que é que eu faço se eu realmente tenho uma aparência uma presença na web e eu quero que essa presença seja desativada ou que ela seja removida então são questões importantes assim é um pouco um ponto tangencial mas a gente pensar também que o direito é não somente a memória mas o direito ao esquecimento trazendo já puxando sardinha para a minha brasa que seria o mundo web até que ponto a gente pode trabalhar com legislação que proteja o patrimônio proteja a nossa memória mas também que nos dê o direito de ser esquecidos se assim for o nosso desejo mas é só uma observação muito mais do que a resposta da pergunta tá ótimo muito obrigado professor Brian professor Cataldo bom vou tentar aqui retomar porque praticamente uma segunda mesa redonda essa rodada de perguntas eu vou tentar lembrar aqui de algumas coisas realmente comentários muito valiosas a respeito da pergunta do doutor que eu não sei se não me lembro o nome dele acho que é o doutor Amadei exatamente muito obrigado exatamente bom falando da perspectiva da biblioteconomia existe esse método que se chama política de desenvolvimento de coleções consagrado já dentro da nossa área com vários teóricos já que tem discutido sobre isso desde a professora Nisse Figueiredo do Amiro Vergueiro que foi professor da USP professora Simone da Rocha Weitzel e dentro da política de desenvolvimento de coleções existem algumas orientações entre elas a formação de uma comissão para a seleção e para o descarte também então assim nem a seleção e muito menos o descarte ele deve ficar sob a responsabilidade de uma única sua pessoa é claro é claro o Gerrana Mer fala muito isso da questão da escolha nós como seres humanos nós vamos ser tendenciosos de alguma maneira a formação de uma comissão ela tenta evitar esse personalismo que ela fique que a seleção e que o descarte não seja feito por vontade de A ou B mas por uma decisão de um grupo e aí dentro desse grupo o Bodomiro Vergueira orienta isso que vão supondo dentro de uma biblioteca universitária coordenando esse trabalho vai estar ali o bibliotecário obviamente que é a pessoa que conhece de maneira sistemática e sistêmica a biblioteca mas vão ter ali professores representados alunos também uma setorial por exemplo vão ter os professores da área representando os alunos enfim então tudo para tentar despersonalizar o máximo possível esse movimento de decisão de decisão Professor Cataldo desculpe interrompê-lo mas eu até coloquei aqui no chat a previsão justamente da resolução que foi mencionada pela doutora Índia 324 com essa competência da comissão de gestão de memória de organizar aprovar critérios de seleção organização preservação exposição de objetos e documentos museológicos arquivísticos ou bibliográficos então isso está previsto na resolução no manual questão de nós conseguirmos avançar e colocarmos isso na prática desculpa interrupção mas eu achei que era bem isso que o senhor estava falando deixa eu tentar retomar me perdi um pouco aqui agora desculpa desculpa bom falando da questão da me perdi desculpa interrupção o senhor estava falando justamente da seleção dessa multidisciplinaridade que era necessário não ficasse a decisão numa pessoa só é necessário vou dar um exemplo aqui que para mim foi muito marcante estudando a história do gabinete português de leitura lá no Rio de Janeiro a gente percebe que já no século XIX eles tinham uma comissão de seleção e de descarte já no século XIX porque isso não é contemporâneo existe um autor francês chamado Leopold Auguste Constantin que já em 1877 já falava isso que o processo de seleção e de descarte seja feito por uma comissão não havia esse nome exatamente como eu estou falando aqui porque é difícil demais é muito difícil é claro como o doutor Carlos mencionou se a instituição ou se um grupo tem uma uma diretriz alguma diretriz como os senhores mesmos têm com esse reforço aqui doutora Ingrid eu incluo um manual de gestão de memória do Poder Judiciário está na biografia da disciplina que eu estou ministrando na pós-graduação no Museu de Astronomia justamente porque eu vejo nesse manual um instrumento muito poderoso para a gestão ele traz uma diretriz muito que é uma diretriz que muitas instituições por exemplo as bibliotecas universitárias não têm às vezes não têm uma diretriz e às vezes o gestor bibliotecário ele fica com uma certa dificuldade de tomar algumas decisões porque não tem algo uma diretriz por trás uma diretriz que dê um suporte até mesmo um suporte não só teórico mas um suporte legal para determinadas decisões né a fala do Aquiles me lembrou muito uma questão que a professora Simone comenta num artigo dela uma das soluções uma das sugestões não solução eu acho que não tem uma solução fácil para isso uma das sugestões que ela faz para a questão do descarte é trabalhos cooperativos porque como eu disse é realmente um drama nas bibliotecas a questão do espaço mas a decisão não pode ser simplesmente pelo descarte por si né é preciso ser feito de uma maneira muito mais consciente e ela comenta a questão do descarte concordo plenamente quando você fala do instrumento do WordCat como é importante para isso trabalhando com bibliotecários de bibliotecas universitárias discutindo isso com eles algumas vezes alguns bibliotecários trouxeram como experiência a possibilidade de formar criar essa rede dentro do próprio sistema dentro do próprio sistema e no próprio sistema consegue se localizar um livro que está e também com a possibilidade um completar a coleção do outro dentro do possível né uma outra questão para finalizar a minha fala que é muito delicada na questão da escolha da seleção está na própria discussão do que é patrimônio bibliográfico do que é patrimônio documental no artigo nesse artigo que eu indiquei que eu escrevi no capítulo do livro eu questiono alguns critérios por exemplo alguns critérios de raridade que são pautados que não são pautados diretamente a partir da instituição onde aquele documento está ou da instituição ou do grupo ou do grupo social que aquela coleção está a biblioteca nacional ela tem um critério que é dela especificamente dela como o professor que nos mencionou é uma biblioteca patrimonial uma biblioteca que guarda a memória nacional ela não é uma biblioteca setorial de uma universidade uma biblioteca pública ela não vai ter esse papel como a biblioteca nacional tem daí a discussão sobre o próprio conceito de patrimônio é muito importante porque da maneira com que em algumas instâncias se percebe patrimônio bibliográfico é muito perigoso porque você está pautando a decisão de uma escolha não diretamente ligada a repito ao seu grupo social mas está pautando de uma escolha que é uma escolha com tese que pensa de uma maneira até mesmo os critérios nacionais como o professor Rubio mencionou o que é o Brasil é muito difícil a gente pensar o que é patrimônio bibliográfico nacional num país tão múltiplo como o nosso concordo plenamente com ele é muito mais fácil o Uruguai pensar nisso o Chile a Bolívia a Colômbia agora o Brasil realmente pela sua multiculturalidade realmente não é fácil porque a gente nunca pode esquecer no momento que eu escolho eu condeno algo à destruição eu estou escolhendo para salvar e estou selecionando algo que não vai ser salvo que será destruído a museologia discute muito essa ideia desse pêndulo tão complicado é isso mas doutora Ingrid o seu pedido já foi o doutor Carlos me encaminhou esse documento eu gostei muito desse documento tanto que eu coloquei na minha disciplina para a gente trazer pode deixar que todas as contribuições que os meus alunos trouxeram eu encaminho para os senhores muito obrigada professor vai ser muito valioso para a gente estudar e aprender muito obrigado professor Cataldo mas desculpa pela interrupção e agora dando prosseguimento são várias perguntas mais pontuais principalmente questões digitais dirigidas ao professor Breiner eles estão questionando muito a questão do depósito legal Eliana Candeira Valoá lá do Piauí falando que nunca foi colocado em prática o que precisaria para colocar isso em prática outra outra pergunta também lidando com a questão do depósito legal falando do depósito legal para a produção acadêmica das universidades públicas muitas vezes elas nem que elas não têm essa produção caminhada para a CAPS essa pergunta do Sérgio da Faculdade de Direito também outra pergunta em relação a citação bibliográfica em relação digital porque a BNT como agência reguladora das normas brasileiras ainda não mudou essa questão o que fazer para que haja uma mudança dessa pergunta do Fernando Braga eu estou aqui ajuntando mais ou menos todas as perguntas porque nós estamos já nos aproximando a meio dia e meia e são essas eu aproveito também para acrescentar a questão importante foi trazida pelo professor Brian sobre a questão do arquivamento das páginas web o senhor disse que cada um tem que fazer a sua parte não ficar dependendo de regulamentação então a pergunta como um tribunal um órgão do poder judiciário pode começar a arquivar suas páginas web que meios ele poderia usar para isso como começar do nada e eu também aproveito agora geral eu vejo aqui se antes de passar para o senhor Brian até para que fique mais interativo se as bibliotecárias aqui presentes a Luciana Vassalo aqui do nosso tribunal Maria Lúcia Bé fala da faculdade de direito a Luciana Napoleone todas tem a coincidência do nome Lúcia Luciana combinando com as embargadoras Luciana Brechani se querem também fazer alguma colocação alguma observação antes de o professor responder para enriquecer aqui os nossos comentários eu vejo que a Luciana Napoleone o TRF3 levantou a mão então por favor assim fica mais dinâmico por favor Luciana boa tarde a todas e todos eu quero cumprimentar na figura do doutor Betti da doutora Luciana quero cumprimentar toda a organização e agradecer aí a incrível manhã que o professor Knudsen o Fabiano Cataldo e o Aquilo nos proporcionaram desculpem tratá-los por Aquiles e por Fabiano e pela familiaridade então agradecer essa oportunidade eu queria primeiro dizer que eu fiquei muito feliz quando o Fabiano recuperou aí a questão da metodologia de as nossas políticas de formação desenvolvimento de coleções que é uma coisa importantíssima que precisa ser discutido dentro das não só dentro das bibliotecas do poder judiciário mas de todas as bibliotecas dizer que a IFLA tem uma metodologia para isso que é a metodologia prospectos que é excelente e que ela discute a questão da formação de desenvolvimento de coleções considerando a visão a missão da instituição então aí isso faz diálogo direto com quando o Fabiano fala da questão da aderência da aderência da discussão do patrimônio dentro das universidades então acho que isso é uma das bibliotecas então queria só complementar primeiro complementar essa questão da formação de desenvolvimento de coleções com a com a com a informação da metodologia prospectos e que já existem trabalhos a respeito disso salvo engano a biblioteca ai desculpe professor que estou falando muito rápido salvo engano a biblioteca do tribunal superior eleitoral desenvolveu uma desenvolveu a sua política de desenvolvimento de coleções a partir dessa metodologia prospectos e isso está inclusive num ato normativo de 2012 ou de 2013 da instituição a outra coisa que eu queria trazer que eu acho muito importante destacar é a questão que foi trazida sobre a cooperação de bibliotecas há cinco anos atrás eu fiz um fiz um trabalho de pesquisa com dois colegas e uma das coisas que era se falava sobre pesquisa jurídica a pesquisa jurídica tendência da pesquisa jurídica e uma das coisas que foi destacada como dificuldade para os profissionais que trabalham com pesquisa na área jurídica é o que a gente o que foi convencionado no trabalho como infraestrutura de pesquisa o que seria infraestrutura de pesquisa nós não temos catálogos coletivos nós não temos políticas públicas que estimulem a manutenção de catálogos coletivos e o trabalho colaborativo então essa ausência de infraestrutura ou essa insuficiência de infraestrutura de pesquisa que nós podemos traduzir aqui muito grosseiramente como redes cooperativas de bibliotecas ou de informações ela é fundamental quando a gente trata de política de desenvolvimento de coleções e como preservação da memória então nós não estamos falando só do poder judiciário nós estamos falando da política de todo o país da política de informação e de de informação de pesquisa e de informação para todo o país então essa é uma questão que precisa ser observada que vai nos impactar a resolução e a resolução 324 do CNJ e os manuais que foram elaborados a partir disso são instrumentos importantíssimos para referendar o papel dos diversos gestores pelo menos no âmbito do judiciário para trabalhar nesse sentido e esperemos como uma colega da área jurídica sempre ela cita a questão da inveja administrativa então nós esperemos que a inveja administrativa façam que os outros poderes os outros setores da administração também venham se utilizar desses recursos inclusive essa colega que usa a expressão inveja administrativa é autora do artigo indicado pelo doutor Knudsen que é o Doing Legal Research em Brasil Edilenice Passos escreveu isso e aproveitando a ideia desse artigo a Edilenice fez ali uma seleção um mapeamento das principais fontes de informação e com isso eu queria acrescentar mais um elemento que é a importância da curadoria o trabalho de curadoria que os profissionais bibliotecários tem não só o poder mas o dever de fazer nesse momento em que existe uma multiplicidade essa dispersão a pulverização de fontes de informação e que podem colaborar a formar esse corpus maior de informação que foi mencionado pelo professor Amadei como é que o direito pode sistematizar na medida que cada instituição cada órgão do poder judiciário faça essa curadoria tanto interna quanto das outras páginas e fontes de informação que lhes sejam úteis e imprescindíveis nós estamos não só ajudando a preservar de uma forma geral como ajudando a organizar e contribuindo para aquela formação da infraestrutura de pesquisa e a última coisa eu quero não quero me estender muito mas é que foi muita informação que tinha aqui saltitando de ideias a última coisa é que na área jurídica nós temos a doutrina a legislação e a jurisprudência então essas diferentes informações estão estruturadas e são existem fontes diferenciadas e a curadoria e a organização de cada uma delas deve ser pensada especialmente para elas e é claro comparando uma a outra e por fim dizer que na área específica do acervo bibliográfico uma coisa que nós precisamos pensar e que está incluso do manual de gestão de memória é olhar para os nossos acervos bibliográficos não só do ponto de vista da informação atualizada e disponível mas olhar o nosso acervo bibliográfico como fonte de registro de memória das instituições alguns livros eles podem não ter mais a função de fornecer a informação atualizada mas elas têm um nível de registro de memória muito do que eu aprendi de história do TRF3 não foi me contado pelos livros de história o próprio acervo me contou pelas diversas marcas de proveniência pelas diversas dedicatórias que eram feitas dos autores para os desembargadores e juízes que trabalharam no tribunal então eu acho que esse é um papel importantíssimo que os bibliotecários no poder judiciário e nas bibliotecas têm que ver de olhar os seus acervos não só do ponto de vista da informação atualizada e útil mas olhar o seu livro como objeto e como fonte de um nível de memória para a instituição obrigada e desculpe aí se eu me alonguei nada muito obrigado Luciana Napoleone antes de passar para o professor Brian se o José Ronaldo Vieira pudesse falar rapidamente já que nós estamos falando dessa falta de interação das bibliotecas para ele falar do consórcio muito importante das bibliotecas digitais judiciárias aliás jurídicas organizado pelo STJ se ele estiver e puder falar alguns minutinhos e depois colocar os links no chat para que as pessoas pesquisem ao vídeo explicativo brevemente as palavras pois não sou vendo José Ronaldo prazer muito obrigado doutor Alexandre e Betche pelo convite pela oportunidade de estar nessa manhã tão valorosa aqui de ouvir realmente palestrantes altamente qualificados que trouxe conhecimentos de grande relevância que tenho certeza para todos os participantes eu vou falar rapidamente porque acho que meu tempo é curto cinco minutinhos aqui tá para não avançar muito tempo já está alongado eu trabalho na biblioteca digital do STJ desde 2005 né entrei quando a biblioteca digital tinha sido criada há poucos meses eu posso compartilhar rapidamente a tela aqui e mostrar rapidamente durante cinco minutos o projeto assim pois não eu já adianto pois não Ronaldo só adianto que como de meia quem já tiver problema de horário né precisar se azuentar também fique à vontade né porque nossos contos eram previstos até meio dia né a própria doutora Débora Goso disse que tem problema de horário eu falei que não haveria problema mesmo né os professores eventualmente não se sintam né nós continuamos aqui falando porque somos todos curiosos mas fique à vontade se alguém tiver algum impedimento de horário eu prometo não me alongar eu vou mostrar a página e colocar o link aqui rapidamente para que não a gente não avance muito e depois me coloca à disposição lá no tribunal para passar mais informações meus contatos ainda não estamos vendo eu não sei se é simples pela pelo título mas se quiser José Ronaldo você pode colocar também no chat só explicar e nós vamos porque talvez pelo título não seja tão fácil essa essa disponibilização de material acho que agora vai entrar vamos ver ah entrou sim ótimo então assim vamos lá então o STJ criou em 2005 a Biblioteca Digital Jurídica que é um repositório que armazena conteúdos vinculados a missão da biblioteca que é prover informação aí para apoiar as atividades do tribunal seja da área administrativa seja dos gabinetes então a gente tem aqui na Biblioteca Digital do STJ documentos de doutrina artigos capítulos de livro capítulos de livros uma série de outros materiais temos também materiais produzidos pelo tribunal seja os materiais de caráter administrativo como os atos normativos as publicações as atas das reuniões e uma série de outros materiais que os senhores depois podem conhecer mais a fundo a gente tem atualmente mais de 130 mil documentos disponíveis além disso tem uma coleção também que armazena os vídeos e palestras dos eventos que ocorrem que são promovidos pelo tribunal para que pessoas que não acompanharam possam assistir em outra oportunidade então esse é o site da biblioteca digital eu vou compartilhar no chat aqui da reunião que depois possam visitar juntamente com a biblioteca digital do STJ foi criada foi criado também o consórcio BDJU o consórcio BDJU deixa eu só mostrar a página rapidamente os senhores conseguem visualizar? estamos conseguindo o consórcio o consórcio BDJU é um projeto que surgiu junto com a BDJU também em 2005 que a ideia é criar uma rede de bibliotecas digitais do poder judiciário de modo a facilitar a busca né a preservação e a disseminação desses conteúdos que são produzidos pelos tribunais ou por outras instituições que disponibilizem conteúdo jurídico então no consórcio BDJU por exemplo vou fazer uma pesquisa só para a gente mostrar aqui direito civil é eu consigo recuperar conteúdos de várias instituições aqui do STJ o TRF segunda região do Senado da Câmara do TSE atualmente a gente tem é 10 bibliotecas digitais integradas é o STF o CNJ e o TRF da quinta região também assinaram acordo de cooperação em breve a gente vai ter também os conteúdos dessas instituições disponíveis quem tiver interesse em formalizar parceria com STJ pode entrar em contato conosco né o pré-requisito é que a instituição já tenha um repositório digital criado né para que a gente possa fazer essa integração aqui no consórcio BDJU eu vou compartilhar o link também aqui no chat para que os senhores possam visitar depois e conhecer melhor as iniciativas bom doutor eu acho que está ótimo Ronaldo passou o recado eu como já adiantei vou tentar trabalhar em termos de comitê do proname no CNJ estimular né todos os órgãos do poder judiciário façam essa adesão para que nós possamos ter né essas bibliotecas digitais em rede do poder judiciário é um projeto realmente muito interessante muito obrigado então Ronaldo pela exposição e colocando aqui os links que tiver mais informação nós vamos conversando sobre isso então eu passaria agora para o senhor Breiner nem sei se ele consegue lembrar tantas as perguntas são variados eu anotei vou tentar respondê-la de maneira sucinta né primeiro é a questão do depósito legal né realmente é o grande problema no Brasil a gente tem uma lei aprovada em 2004 esperando regulamentação pelo poder executivo né biblioteca nacional e uma lei que traz princípios básicos né por exemplo multa em questão dos editores que não mandam as suas publicações para a biblioteca ainda não existe né estabelecimento da multa quanto faz essa multa como é que ela é feita como é que é feito o controle né a biblioteca nacional ela tem tido uma atitude muito passiva de espera de que os editores enviam as publicações mas quem é que está publicando o que né a agência regulamentadora de de ISBN que agora se eu não me engano estava com o Instituto Servantes existe esse contato né com a biblioteca e principalmente no mundo digital que me escandalizou muito que a gente está falando de uma lei de 2004 né é como a biblioteca guarda os livros digitais ela pede que os editores gravem seus livros em CD Room imagina o CD Room é uma tecnologia hoje quer dizer um formato obsoleto né e a vida útil do CD Room é de 10 a 20 anos hoje os livros são publicados em plataformas como o IPAB outras plataformas interativas que o CD Room né a gravação em PDF desse conteúdo iria modificar a integridade e a autenticidade do documento né então são questões que precisam ser vistas urgentemente né eu sei que a biblioteca tem um monte de problemas orçamentos cada vez mais restritos mas a gente está falando aqui da necessidade urgente que a biblioteca nacional e o poder executivo eles têm realmente que tomar atenção se eles quiserem preservar a nossa memória né eu estou enviando agora no chat uma é um artigo recém publicado quer dizer em 2020 sobre a memória e a omissão né justamente do patrimônio né tratando sobre depósito legal estão aí os os dados para quem tiver interesse né a gente tem que ver também que o Brasil ele tem uma dimensão continental né como o professor Newton falou a gente tem uma multidisciplinar de culturas e não só isso a gente precisa também de que esse o trabalho de depósito legal ele seja compartilhado com as bibliotecas regionais né a gente vê o exemplo da biblioteca por exemplo do depósito legal no Reino Unido o Reino Unido eu não sei do tamanho de Pernambuco talvez não um pouco maior né mas não dá o tamanho da Bahia e nós temos no Reino Unido seis bibliotecas depositárias né é importante que esse trabalho seja feito porque ao mesmo tempo que a biblioteca ela tem esse dever de fazer a tutela desse patrimônio bibliográfico ela pode ser que operacionalmente isso seja impossível então como é que a gente encontra né uma solução viável para os problemas ainda enfrentados sobre a questão do depósito legal mas mais questões podem ser vistas aí no artigo que eu disponibilizei para o link né para a leitura contra a BNT né no caso da NBR 623 em que as referências bibliográficas referências de trabalhos científicos no caso dos conteúdos digitais ainda se exigem que seja disponibilizado o local de acesso ou o local onde o registro se encontra depositado e não o seu identificador persistente eu não sei quem faz eu não sei quem faz parte do membro da comissão né quem são os membros dessas comissões que decidem mas realmente é isso mostra para a gente de como nós ainda estamos muito atrelados ao físico a gente não está entendendo o digital dentro da sua própria natureza dentro da sua própria perspectiva o digital a gente tem uma assim a gente ainda tem uma noção de que ele é só um substituto do do documento impresso o que não é verdade ele é algo totalmente diferente para a gente ter uma noção a revolução de Gutenberg com a imprensa ela leva 10 ou 100 a 200 anos para ter realmente um impacto a partir a publicação de livro impresso necessitaria da formação de novos leitores e é um processo muito longo que se estabeleceu através do século enquanto que o digital ele está sendo rapidamente modificado e está modificando a gente também essa questão da leitura como é que a gente que também foi levantada aqui nos debates por que a leitura tem que ser somente atrelada aos livros físicos aos documentos físicos e o que nós lemos na internet hoje em dia isso não conta como leitura quais os comportamentos que a gente tem desenvolvido como eu falei na minha fala sobre a questão mesmo de pensamento de atenção a gente vive no mundo de hiperlincagem um livro ele pode ser lido através de várias maneiras com vários outros livros ao mesmo tempo e a minha atenção ela vai estar dispersa nesses vários componentes do livro digital por exemplo ou de uma página web e nem por isso isso desqualifica a minha leitura nem por isso isso vai me tornar um mau leitor então a gente tem sempre essa perspectiva de pensar na leitura enquanto algo programático do século XIX dos grandes romances ou dos livros impressos então como é que essa leitura se transformou e como é que ela nos transforma e como é que a gente pode trazer isso para as nossas instituições então quanto à questão da BNBR 723 eu acho que a gente poderia quer dizer uma nova resolução que foi publicada em 2018 mas que realmente traz erros visando os conteúdos digitais erros horríveis eu nunca entendi porque é que o Brasil quer desenvolver as suas próprias regras de referência quando a gente já tem referências internacionais que são super viáveis se o Brasil quer estar dentro da comunidade científica internacional porque é que a gente tem que ter o nosso próprio modelo de referenciação então são coisas que já perpassam o âmbito digital para entrar realmente na questão de poder e controle bibliográfico que só serve a nós mesmos quanto à questão do arquivamento de páginas web dentro do poder judiciário eu acho assim uma proposição super pertinente que vai depender muito de cada instituição de arquivo ou de suas próprias bibliotecas e começar talvez até como um processo de arquivamento de comunicação do judiciário através por via eletrônica páginas web ou mesmo posição dos magistrados nas redes sociais isso é bem interessante porque a gente vê que é uma rede realmente de comunicação quase que informal hoje em dia mas que tem um grande impacto para o público talvez essa rede de comunicação ela seja muito mais importante do que as redes digamos assim oficiais das instituições que sejam impressas ou divulgadas através da internet mas é pensar no todo o que é que realmente em termos de doutrina o que é que está sendo discutido o que é que está sendo pensado como é que essas as questões elas aparecem fora do âmbito jurídico porque elas também tem outros pés elas também tem outras garras então é pensar num modelo de seleção e arquivamento que vai muito mais digamos assim do que somente aquela produção do âmbito institucional que vai mesmo na questão realmente do tema e não da instituição eu não sei se respondeu eu tentei abarcar todas as questões numa mesma bola mas sei lá sim é só a questão da preservação das páginas web o senhor falou cada instituição tomar a sua providência nós discutimos muito aqui o RDCARC um repositório arquivístico digital confiável na palestra do professor Daniel Flores mas infelizmente nos órgãos do poder judiciário ainda não tem então ainda vão começar a pensar em criar isso então a minha pergunta é essa para uma preservação digital o senhor tem alguma ideia até mesmo imediata porque nós corremos riscos seríssimos de repente nós temos notícias de tribunais que passam um ano ou dois de gestão tiram todas as notícias do ar mais ou menos como o senhor falou com a questão da mudança do poder executivo não sei nada que passou na outra gestão então o que fazer de maneira imediata eu sei que a pior das hipóteses seria um salvamento em pdf caseiro mas isso não é preservação o senhor tem alguma ideia alguma sugestão que estivesse na manga com certeza a primeira providência é como eu falei sobre International Internet Preservation Consortium que eu me esqueci em português porque eu tenho o título em inglês que é justamente as instituições elas se inscreverem nesse consórcio também que é muito importante a gente saber o que é que os outros fazem a gente não vai reinventar a roda então a gente tem que olhar para os exemplos até dos nossos irmãos lusófonos Portugal que tem feito um trabalho maravilhoso o que é que as instituições jurídicas têm feito nesse sentido qual o tipo de seletividade que elas promovem quais os tipos de até mesmo de equipamentos necessários de repositório tamanho desses repositórios a maioria dos softwares se não toda a sua totalidade dos softwares de preservação arquivamento e preservação de página web eles são gratuitos e abertos como a gente tem o modelo do Pandora então é começar pequeno primeiro de tudo não pensar em abarcar tudo principalmente em termos de seletividade porque a seleção é algo muito importante mas pensar no que realmente importa no momento segundo pensar na infraestrutura técnica que inclui o software também de armazenamento desses conteúdos e depois pensar em como vai implementar esse esse programa se vamos oferecer acesso aberto a qualquer pessoa que queira acessar essas páginas arquivadas se há algum tipo de impedimento que seja melhor que esse acesso não seja totalmente aberto mas que seja dado a pessoas com determinadas categorias de usuários e é isso que é importante o trabalho do professor Daniel Flores é incrível mas é muito documental o documento produzido a gente está pensando em repositórios eletrônicos são documentos institucionais são documentos arquivísticos e que isso tem uma importância incrível mas a gente tem que ver é o que eu sempre falo a história ela é também contada pelas suas margens não é somente na centralidade do que a instituição produz mas é principalmente a intercolecção a interlocução que essas instituições elas vão ter com os usuários então a gente pensar numa história hoje em dia que seja uma história fidedigna a contemporaneidade ela tem necessariamente que pensar na preservação dos seus conteúdos web e quando eu falo conteúdo web não é somente nas informações ali disponibilizadas mas no layout das páginas na evolução da tecnologia porque isso é importante também é quase como uma questão de digamos assim museológica preservar o nosso presente que passa muito mas não é só a bibliografia não é só a informação mas é toda a experiência do momento da contemporaneidade que pode ser preservada e é isso que é importante quando a gente fala em preservação de jogos eletrônicos o Pac-Man o Pac-Man pode ser jogado hoje no Google mas não é a mesma coisa de como a gente jogava com aquele console naquela cabine e isso é a experiência então essa informação ela não pode ser desconectada da experiência como é que o internauta navega como é que o internauta ele responde a determinados comentários numa mídia social do desembargador de um ministro ou que seja em qualquer um poder judiciário ou que seja mesmo legislativo executivo então a gente tem que pensar nessa questão da experiência que a experiência também é informação então seria pensar dentro de uma seletividade eu não sei se eu estou querendo assim embarcar o mundo com as pernas mas é pensar o que é que a gente pode fazer a nível institucional para tentar digamos assim arquivar essa essa experiência holística que é a navegação hoje em dia nas páginas web certo muito obrigado professor acho que o professor Nudsen está com a mão levantada professor Nudsen precisaria ativar o microfone se o senhor quiser falar sim para responder as duas menções nos bons velhos tempos de fato as pessoas as instituições não se ocupavam da preservação tem o exemplo bastante conhecido do censo dos Estados Unidos do ano 1960 os Estados Unidos fizeram o censo todos os dez anos a partir de 1790 todos os dados estão lá salvo os dados do ano 1960 porque ninguém se ocupava da preservação hoje em dia não tem hardware e software para poder ler os dados colecionados neste ano mas como o professor Breiner disse hoje em dia as pessoas têm a consciência do fato de que as maneiras de ler os dados mudam permanentemente tem uma outra ideia de preservação eu acho que hoje em dia o fato o perigo de perder informação é muito mais menor do que há 20 30 anos é outra coisa que eu queria dizer minha avó disse sempre muitos cozinheiros estragam a comida talvez existe uma dica também no Brasil eu sou sempre contra comissões que são envolvidas no desenvolvimento da coleção eu acho eu achei que isso é uma tarefa primária dos bibliotecários os bibliotecários têm de ter autoestima de dos seus conhecimentos das suas talentas eu sou muito orgulhoso como o professor Benetti disse que tive muitos direitos no instituto e que ninguém queria me dizer o que comprar ou não comprar é uma responsabilidade para os fundos e para o desenvolvimento homogêneo da coleção eu não concordo eu acho que que comissões que tem mil pessoas que tem mil ideias muito diferentes não ajudam no desenvolvimento de de uma biblioteca claro as pessoas têm direito de pedir a aquisição de um título ou de uma base de dados mas eu acho eu achei sempre que a responsabilidade final tem de ficar com o bibliotecário responsável responsável para este segmento da coleção muito bom professor nós estamos chegando próximo das 13 horas então acho que eu só considerando a palavra que a Eliana vai avaluar brevemente se quiser fazer umas considerações mesmo a Maria Lúcia Befa da USP se a Luciana Vassalo também do TJ das Bibliotecárias quiser fazer um breve cumprimento para nós caminharmos para o encerramento porque o nosso as nossas discussões são ótimas são excelentes na verdade só que infelizmente as pessoas têm compromissos nos dados previstos até meio dia estamos chegando às 13 horas para ver quais gigantes foram então não sei se a Eliana avaluar ou Maria Lúcia Befa e a Luciana Vassalo a Eliana que se levantou a mão e se é alguma consideração pode ser eu pode ser eu pode ser claro já é boa tarde eu gostaria de agradecer muito ao doutor Carlos Alexandre da doutora Luciana Benete por essa oportunidade de também eu trazer para cá alguns bibliotecários de Teresina que eu sou ah eu esqueci de me apresentar então eu sou Eliana Candeira Valois trabalho na sessão judiciária do Piauí então o nosso trabalho aqui não é nem o tribunal o da Luciana que ela trabalha no tribunal grande tem muito mais coisas muito mais políticas para desenvolvimento de tudo sessão judiciária o TRF1 por ter 14 sessões judiciárias eu acho que é muito grande só um tribunal carregar tudo nas costas então a nossa nós temos muita falta de pessoal infraestrutura então quando eu assisti aqui tantas coisas maravilhosas que falei meu Deus do céu se a gente pudesse também fazer isso aqui porque eu vejo como as nossas informações elas não são divulgadas preservadas no que nós temos de fotografia que nós temos de a própria sentença as pessoas pedem onde é que se encontram as sentenças a gente tudo gera em torno do da CVC de sentença que fica no próprio PJE mas o público não tem como pesquisar não é fonte de informação o pessoal pede não tem então eu acho assim que é um trabalho muito grande atualmente eu com essa pandemia quando saiu a resolução CNJ para resgatar a memória outra vez e aí o doutor Nazareno que é o atual diretor do foro ele perguntou se eu queria fazer parte porque ele me colocou na comissão e já me disse que eu estava na comissão então a nossa comissão da preservação da memória é composto dele como presidente um juiz uma pessoa que é reforçada pelo arquivo judicial que não é arquivista nós não temos arquivistas a outra pessoa é de uma uma vara que ele é uma pessoa que ajuda todo mundo e a outra pessoa da TI e o da TI diz assim mas o que eu vou fazer neste grupo que eu não sei então a gente é tudo depende tudo de Brasília nós não temos assim você pede um software não pode comprar tudo tem que ser Brasília que tem que dar e aí a gente fica assim com as mãos atadas e também deve ser devido a própria a própria classificação da exceção judiciária de acordo com o número de exceção judiciária você tem um patamar você pode ver até pelo site da justiça como cada um é de um jeito antigamente era tudo igual aí foi dado liberdade e aí a gente fica assim mas eu acho foi muito vários pontos levantados aqui que eu achei muito importante a parte mesmo da desenvolvimento de coleções porque o pessoal disse para mim que eu tenho que jogar para os livros para poder dar espaço e o nosso espaço é pouco e cada vez cortam mais o espaço onde é que eles cortam da biblioteca olha a gente precisa de políticas públicas que fiquem de diretoria para diretoria não entra o diretor faz ou o diretor faz não dá importância desfaz não tem continuidade é muito obrigado mesmo pela sua fala Eliana porque mostra bem como é difícil a realidade dos vários assessores judiciários segurais do país obrigado mas eu estou preocupado realmente de estar chegando perto da uma hora desculpe eu ter porque os professores também ainda o professor está na Alemanha tudo eu não sei se talvez o último levantou a mão Maria Lúcia Beff e daí nós caminhamos para o encerramento se alguém quiser mais alguma saudação porque realmente nós passamos o horário mas muito obrigado desculpe e parabéns aí todos os nossos palestrantes foram ótimos muito obrigado mesmo tá com algum deu problema na minha conexão acho agora estão ouvindo voltou sim alguém Beffa quer falar alguma coisa se não eu passo se não tiver mais nada eu passo para a desembargadora Luciana Bresciani para canal de encerramento talvez até o professor Catalo também queira se pedir então professor já que eu não não apareceu acho que o professor Catalo é boa é bom é somente para me despedir agradecendo mais uma vez essa oportunidade parabenizando doutora Luciana doutor Carlos parabenizando pela organização realmente um evento muito estimulante muito importante eu estou aqui com a cabeça cheia de ideias eu gosto muito de sair de um evento assim perturbado então eu estou saindo perturbado isso para mim é um sinal positivo quando eu participo de um evento agradeço muitíssimo essa oportunidade e vida longa ao núcleo vida longa a esses projetos todos obrigado nosso agradecimento é nosso professor Catalo muito obrigado passo então para o desembargador Luciana Brechani sem ter mais essa manifestagem para o encerramento que já são 13 horas precisaria ativar o microfone desembargadora agradecemos agradeço meu nome em nome da escola da magistratura em nome do tribunal de justiça aos ilustres professores pelas excelentes palestras que nos nos trazem relevantes questões para reflexão e para implementação também nos fazem rever a questão da importância da preservação das publicações digitais uma questão que é tão premente como colocado pelos professores a importância da biblioteca pública na sociedade no seu papel fomentador da leitura e da cultura geradora do conhecimento e fortalecimento da cidadania a partir da identidade da história e da memória como foi dito várias vezes precisamos trabalhar colaborativamente precisamos agir e não esperar que alguém o faça eu terminaria com referência a um comentário feito bem agora no final no chat se solidarizando com a bibliotecária Eliana e referindo que muitas vezes esse trabalho é considerado invisível por mais que todos nós recorramos a ele diariamente que o trabalho do judiciário ele é todo dependente da biblioteca então nós recorremos a isso diariamente mas convivemos com esse tipo de clamor então eu gostaria de reforçar que o núcleo está núcleo de estudos em história e memória está aberto a todos e que a nossa proposta é essa mesmo de viabilizar a comunicação de todos os profissionais que atuam na memória e história da justiça para que possamos trabalhar juntos cada um no seu papel e cada um valorizado no seu papel então minha homenagem a todos meu agradecimento aos professores como disse a doutora Ingrid saímos encantados e damos então por encerrado com o renovado agradecimento da escola e satisfação por tê-los e desejamos recebê-los muitas vezes mais muito obrigado a todos os palestrantes acho que o Gustavo pode encerrar a gravação muito obrigado obrigado